Olá pessoal, bom dia! Espero que estejam todos bem, como sempre. Estamos na nossa décima nona aula do curso Estatística Aplicada à Psicobiologia, parte 1. Nessa aula é uma aula dedicada ao GLM, os Modelos Lineares Gerais, ou General Linear Models. Então... Na verdade, a gente... É uma continuação, a aula de hoje é uma continuação da aula passada. Na aula passada eu fiz uma mostração, uma apresentação de diferentes variações da ANOVA, e todas essas variações se agrupam dentro do GLM, que são os General Linear Model. Ou os Modelos Lineares Gerais. Modelos Lineares Gerais. Para começar... Então, hoje de novo, como a aula passada vai ser uma aula de metodologia. Então eu vou pegar coisas que a gente já sabe e dar uma aprofundada um pouco melhor. E essa temática é mais próxima do que provavelmente vocês vão fazer nas suas pesquisas valendo mesmo. Então as aulas anteriores eram meio que uma preparação para a gente entrar nesse tipo de discussão. Existe uma diferença entre o General Linear Model e o Generalized Linear Model. O General Linear Model é um tópico do curso 2. E qual é a principal diferença do General Linear Model para o Generalized? O modelo Linear Geral Básico só aceita a variável dependente com distribuição normal. No Generalized Linear Model, podemos utilizar outras distribuições para a variável dependente além da normal. Depois eu mostro no programa onde fica, mas esse tópico, quando a variável dependente assume outras distribuições, a gente vai ver no curso 2. Então essa é a diferença básica entre o General Linear Model e o Generalized. Então o General Linear Model mora dentro do Generalized. O Generalized você pode usar tanto a distribuição normal quanto outras. Mas a gente vai ver o caso só com a distribuição normal mesmo, que na verdade depois, daqui a poucas aulas, a gente vai entrar na regressão linear e você vai ver que o General Linear Model é um caso da regressão linear, particularmente. Então eu vou deixar essa nomenclatura clara inicialmente. Não quero dizer que como esse teste aqui, o GLM, ele é parte de um teste maior, não quer dizer que ele é pouca coisa. Muito pelo contrário. O GLM, o GLM básico, ele surgiu nos anos 1970, final, 1969, na verdade, final dos anos 60, e o principal nome por trás do GLM é um rapaz chamado John Nelder. John Nelder, tá? Na época, começo dos anos 70, já existia, né? Então a gente já tinha a ANOVA, a ANOVA surgiu muito antes, a ANOVA dos anos 30, né? Mais ou menos. E aí já tinha se desenvolvido outros tipos de ANOVA, né? Então você tinha a ANOVA com N vias, né? A gente já tinha a ANOVA, já tinha a ANOVA, né? E a ANOVA. E aí a ideia do John Nelder era meio que juntar todo mundo, né? Era a ideia de juntar tudo isso aí, em vez de ficar com esses nomes todos, né? Por que que a aula passada eu fiquei tentando explicar esses nomes? Porque eles ainda aparecem nos artigos, tá? As pessoas ainda usam esses nomes, mas a ideia é que com o tempo esses nomes vão sendo menos usados, assim, e vai ficar tudo dentro do GLM, né? Isso desde os anos 70 já é assim. O computador, quando você coloca pro computador, ele não fica separando em pacotes diferentes. Ele junta tudo num teste só, tá? Graças à iniciativa do John Nelder, tá bom? Então, quando você entende regressão linear, e sobretudo quando você entende um pouco de álgebra linear, você vê que você consegue juntar todos esses testes numa coisa só, tá? E aí surgiu a ideia do modelo geral, né? Dos modelos gerais, porque é muito mais prático, né? Só que ao mesmo tempo demanda do pesquisador um conhecimento maior dos desenhos de pesquisa, dos métodos mesmo, tá? Então, o... Assim, principalmente com o surgimento, o início da computação e tal, né? Ficou mais fácil de agregar esses testes. Então, assim, a gente tinha uma... O surgimento do GLM tem uma grande vantagem, uma enorme vantagem, né? A enorme vantagem era a praticidade, né? Porque era tudo GLM, né? Então, todos os desenhos de pesquisa ficavam juntos. A, entre aspas, desvantagem é porque ela demanda um maior conhecimento, demanda um maior conhecimento sobre metodologia para o pesquisador. Então, isso é um problema, né? Era um problema. Por quê? Porque mesmo hoje, hoje, se você pegar os pesquisadores, muitos pesquisadores não sabem o que é o GLM. Não sabem nem a diferença de A9 e Ancova. Malemar sabe isso, né? Vide as aulas de bioestatística que vocês já tiveram, né? Em outras situações. Então, é uma grande vantagem, mas, ao mesmo tempo, fica intransponível para a maior parte das pessoas. E é por isso que, ainda, nos programas, a gente tem um botão Teste T, tem um botão Anova, né? Porque a maior parte das pessoas fica com conhecimento... A maior parte das pessoas, eu falo, pesquisadores com doutorado e muitos docentes. Ficam ainda com aquele conhecimento da graduação, né? Que já era insuficiente, né? E fica carregando isso para frente, fica empurrando essa bola, né? E as pessoas não esquecem, né? Que ciência é método. Ciência não é escrever artigo. Ciência não é publicar fator de impacto. Ciência é método. Quanto mais métodos você entender, melhor cientista você é. Até nunca esqueça que ciência é método. A ciência é um jeito de organizar a realidade em função de princípios que você pode testar por hipóteses. Então, Bruno, fazer um GLM na mão é mais fácil do que fazer uma Anova na mão. Só que, para você fazer um GLM na mão, você tem que conhecer uma coisa que a gente não tem no ensino médio, que é a álgebra linear. Então, se você entende álgebra linear, entende operações com matrizes, né? Fazer um GLM na mão não é complicado. Montar, assim, o GLM, né? É mais fácil que a Anova. Só que demanda um conhecimento que é do ensino superior de cursos de exatas, né? E aí, quando você vai ensinar, por exemplo, biostatística, né? Essa estatística aplicada, né? Acaba sendo mais fácil explicar, teste T, Anova e tal, do que explicar o GLM mesmo, né? Então, esse era uma crise, um conflito que existia desde os anos 70 mesmo, né? Como é que, assim, nos anos 70 já se via a necessidade de ensinar bioestatística. Já tinha necessidade de epidemiologia, de formação, de estudos, de conhecimento de experimentos em várias áreas, por pessoas que não eram estatísticos, engenheiros, enfim, né? Então, é importante a ideia da bioestatística, né? Só que você tinha que ensinar bioestatística num contexto onde a matemática era limitada, né? Então, assim, o GLM fica fácil quando você sabe álgebra linear. Quando você não sabe, ele é intransponível, é muito difícil, né? Então, a gente vai ensinar álgebra linear pra todo mundo? Eu acho que ia ser legal, é interessante álgebra linear, né? Saber o que é um produto interno, um alto valor, é um negócio útil, né? É nesse contexto. Mas, eles optaram, na verdade, por fazer uma simplificação, né? Então, pra boa parte dos pesquisadores de outras áreas, né? Das áreas biológicas, principalmente, e humanas, né? O GLM era visto como uma caixa preta terrível, né? E aí, muitas pessoas não aderem, né? Fica lá, não, mas eu fazer uma ANOVA e fazer um GLM é a mesma coisa? É a mesmíssima coisa. A gente vai fazer um exemplo. Dá tudo igual. Fazer um teste T, fazer uma ANOVA, fazer um GLM, fazer uma regressão linear, dá exatamente a mesma coisa. Você só tem que saber o que interpretar, né? Você só tem que saber o que você tem que interpretar. Mas é exatamente igual. É tudo igual, mesmo. Não tem nenhuma diferença. Dá o P igual, a estatística dá igual. Tá tudo igual. São jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. A vantagem é que o GLM agrega muitas coisas, né? Então, ela é bem mais fácil, assim, prática de fazer, mas ela demanda um conhecimento melhor sobre metodologia. Por quê? Porque, como está todos os testes na mesma caixa de ferramentas, você tem que saber o que você quer. E esse é o problema. A maior parte dos pesquisadores não sabem direito o que eles querem. Eles querem, tipo, achar diferença. Mas não sabem muito bem como, o que é variável dependente e independente, é um conhecimento meio vago. Então, assim, quanto mais receio você tem de estatística, desse tipo de estatística, na verdade, menos seguro você está em relação à metodologia que você está usando. Logo, é difícil falar isso, porque tem muitos pesquisadores que são muito bem intencionados, mas, na verdade, menos ética é a sua pesquisa. Você tem que atacar a complexidade, gente. Tem que atacar esse... E olha que isso não é complexo. Então, o comentário da Fernanda é muito bom. As pessoas têm o direito de não quererem aprender mais. Elas têm o direito de não querer aprender coisas novas. Todo mundo tem esse direito. Mas dentro da universidade, como docente, principalmente, é triste. Você está ocupando um lugar e usando uma representação social que, na verdade, não te cabe. Uma das grandes tarefas de um pesquisador é estudar o tempo todo. É estar o tempo todo angustiado. Não ansioso. Não ansioso. Já falamos sobre isso. Mas angustiado. Então, guarde isso. Essa dificuldade que vocês sentem hoje, de estar estudando lá, batendo cabeça, igual o Rio. Todo dia treinando, fazendo alguma coisa, meditando e tal. É o tipo de sensação que todo pesquisador tem que ter o tempo todo. Inclusive os docentes. De sempre estar ali. Tipo, será que é o melhor jeito que eu estou fazendo? Será que tem outro método melhor? Trocando ideia, buscando, conversando. Em vez de tentar ser aquele que vai ser o diretor, o presidente da comissão do cafezinho na universidade. Então, esse é um problema. Então, você transformar... E esse é um comentário importante, na verdade, para vocês. Muita gente confunde atividade científica com atividade política. E toda atividade é política. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui, nesse curso online, aberto, para todo mundo, isso é uma atividade política, porque ele agrega pessoas num grupo. Então, me sinto muito honrado por saber que vocês dedicam, sei lá, o que vocês podiam fazer, as dificuldades que vocês têm no seu dia a dia, para dedicar um tempo, umas duas horas, duas horas e pouco, para a gente ficar aqui junto discutindo esse tema. Que eu julgo importante, ainda bem que vocês acham também. Isso é uma atividade política. Nesse sentido, ele é. Qualquer coisa que agregue pessoas é uma atividade política. Para além, é que as pessoas confundem muito política com questão partidária. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso aqui que a gente faz é uma atividade política. Você querer ser, por exemplo, como docente, presidente da comissão do cafezinho, só porque isso te dá mais representatividade dentro da universidade, é uma atividade política. Mas é descolada da atividade fundamental, da atividade política fundamental do pesquisador e do docente, que é estudar. Simplesmente estudar. Simplesmente sentar a bunda e ler. E continuar estudando. E ter contato com outros pesquisadores. E ter interesse pela pesquisa. E ficar bolado com o resultado de pesquisa. E ficar lá no banho pensando, mano, por que que deu isso? Até achar um artigo falando, nossa, era isso finalmente? Ou conversar com um aluno mesmo. O aluno dá uma sacada. Ele fala, nossa, é verdade? E desenvolver a parada junto. Esse é o estilo do Ryu. Está o dia inteiro lá dando soco, chute, bate na árvore e tal. De repente cai uma bigorna na cabeça dele. E ele tem uma ideia e inventa o Hadouken. Inventa o Hadouken lá do nada. Então, essa ideia, essa deveria ser a atividade política do pesquisador, do cientista, formal, em qualquer lugar. É exatamente integrar novos métodos. Lembrar que ciência é método. E método, se você ensina e propaga bons métodos, você faz modificação política. Aqui é uma observação importante. estudar, estudar e divulgar, disseminar, disseminar novos métodos. Novos métodos é a principal, deveria ser, né? Mas é mesmo. A principal, 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 atividade política do cientista. Essa tem que ser a atividade. É para isso que o cientista é bom. O cientista é bom em criar método, em desenvolver método, em ser rigoroso, com as variáveis, com mostrar que isso é um exemplo de cidadania mesmo. Sabe? Você ser uma pessoa preocupada com as palavras, com os conceitos, como que você monta e experimenta, como é que você testa, como é que você acha fontes para as coisas, né? Ser uma pessoa um pouco chata, não muito, não é para ficar desmerecendo os outros, mas é um pouco chato, sabe? De falar, mas será que é isso mesmo? Isso é uma representação social necessária na nossa sociedade hoje em dia. E quem deveria ocupar isso? O cientista. Mas o cientista não ocupa isso no Brasil porque, em geral, ele é mal formado. Ele é encastelado dentro de uma instituição que diz que, só porque ele tem uma chancela, quer ter um mestrado, doutorado, ele é uma pessoa diferente. Isso é uma bobagem, né? O que tem de gente com mestrado, doutorado, que não sabe um puto de método, logo não é cientista, só tem um papel, né? Então isso é muito triste, tá? E eu quero que vocês transcendam isso, por favor, os senhores e as senhoritas, tá? Então essa mensagem inicial é muito importante, tá bom? É muito importante. Um bom orientador, um bom pesquisador é aquele que estimula nos alunos melhorar os métodos, melhorar a atividade acadêmica, assim, e fazer as pessoas pensarem melhor. Você ter um método de pensamento é pensar melhor. Nesse sentido de você conseguir reproduzir os pensamentos que você faz ao longo do tempo e verificar com o verossímil, eles são, ou seja, em última análise, saber o quão errado você está em cada parte, né? O comentário do Luiz é importante, né? Aqui na universidade tem muito uma cultura de contratar estatístico para pesquisa. É importante contratar, tá? Mas aqui é uma outra observação, né? Uma outra observação. Tem vários centros de pesquisa que contratam estatístico, tá? Aqui é um comentário útil, tá? Para vocês. Primeiro, estatístico é um bicho caro, né? E tem que ser caro mesmo, tá? Porque, na verdade, se for barato, ninguém valoriza, né? Tem que ser caro mesmo, por quê? Tem pouco estatístico, a atividade do estatístico é muito importante, né? Vídeo mercado financeiro, tem stakeholder que adora o estatístico, né? Que consegue fazer modelo preditivo, implementar várias coisas, Então, tem pouco estatístico, a estatística é caro. E é para cobrar caro mesmo, tá? Eu não sou contra cobrar barato, não. Tem que cobrar caro. Mas tem um detalhe importante. Os cursos que, as universidades, né? Que contratam o estatístico, elas têm uma perspectiva diferente do que é formar o pesquisador, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do NIH, do National Institute of Health dos Estados Unidos. O NIH, ele é um instituto de pesquisa, tá? Ele não é um instituto de... que forma pesquisadores. O NIH, ele tem verbas, são abertas, tal, tem editais e tal, e as pessoas se inscrevem lá, pedem as verbas. Mas o NIH tem pesquisadores próprios, do próprio centro, tá? Tem vários centros nos Estados Unidos. O objetivo do NIH é implementar, é testar e implementar, implementar políticas públicas. Políticas públicas, tá? Então, o NIH tem um negócio interessante. Ele, se você é um pesquisador do NIH mesmo, você foi contratado como pesquisador, você já tem que ser um pesquisador pronto. Então, dentro do NIH, você tem um estatístico, né? Inclusive, você tem estatísticos que são especializados em certos desenhos de pesquisa, em certos temas de pesquisa, porque o cara está, por exemplo, trabalhando numa corte longitudinal de 20 anos sobre dengue, sei lá, ou sobre tuberculose, né? Então, o cara é bem focado nisso, tá? Nesses centros de pesquisa mesmo, o objetivo não é formar o cientista, né? Se você está dentro de um departamento que tem um estatístico lá à sua disposição, você tem que ter em mente, guarde isso, o Luiz que veio com a pergunta, mas todo mundo, tá? Se você está dentro de um centro de pesquisa que tem um estatístico que vai fazer a sua análise estatística, tenha em mente que esse centro de pesquisa não se preocupa com a sua formação como cientista, tá? O objetivo último desse centro de pesquisa é entregar a pesquisa pronta. Então, no caso do NIH, ele não está nem aí para você, né? Ele, se você entra como pesquisador, ele espera que você já esteja pronto, e se você precisar aprender alguma coisa por fora, você vai se virar, porque o objetivo último do ENAEND não é que você defenda seu doutorado, é entregar a política pública. Por acaso, durante a entrega desse protocolo de política pública, você vai defender seu doutorado, tá? Então, você tem a ideia de centro de pesquisa, né? Quando você tem um centro de pesquisa, o objetivo é entregar resultado. Entregar resultado. Não é formar pesquisador, tá? Então, quando você tem lá o estatístico, você fica muito acomodado. Porque aí ele faz a análise, ele tira as minhas dúvidas, não é... É legal ter isso, é útil. Só que o objetivo último desse departamento, dessa universidade, desse centro, não é formar você. É entregar o paper, é publicar tantos artigos por ano, é bater meta, é tudo bem. Nada contra. Só que a regra não é clara, tá? Outra coisa é quando você está dentro de uma universidade. O problema é que aqui no Brasil as coisas se misturam. Tem muito departamento de universidade que, na verdade, é um centro de pesquisa, ou seja, não tem interesse na formação de pesquisadores, mas sim na entrega de produtos, né? Mas dentro da universidade, deveria... Deveria ter uma preocupação maior com a formação... Formação de pesquisadores, né? Daí, uma recomendação... Muita gente discorda disso, mas eu bato muito nessa tecla. Você, você pesquisador, você mestrando, doutorando, graduação, o que quer que seja, tá? Você tem que saber fazer a sua análise estatística. Deve. É obrigatório, tá? Você tem que conseguir minimamente saber a análise dos seus dados. Porque, imagina, se você contrata o estatístico, primeiro, você vai gastar uma bica, né? Se estiver lá no seu centro de pesquisa, melhor, tá? Mas se ele fizer a análise estatística pra você, ó, veja, a gente já teve 18 aulas, né? A gente já teve 18 aulas. Veja tudo o que a gente viu. Veja o quanto você mudou, né? Agora, provavelmente, sua pergunta de pesquisa vai estar mais clara, o seu desenho vai estar um pouco mais claro, você já sabe minimamente calcular a amostra, né? Você já vê que o seu desenvolvimento, o seu método, né? Se desenvolveu dentro de você, né? Se você delega isso para o terceiro, que seria o estatístico, né? A discussão teórica da sua pesquisa vai ficar muito pobre, né? Porque você não vai conseguir relacionar os dados com uma pesquisa, né? E o estatístico não é obrigado a saber da teoria da sua área. Não é mesmo, né? Então vai ficar aquela coisa Frankenstein, meio capenga, né? Vai ficar aquela coisa meio troncha, assim, né? E aí, na verdade, eu já fui banca, assim, de várias vezes, eu já vi que quando o aluno claramente apresenta a sessão de resultado, sendo que foi outra pessoa que fez, nada contra, mas ele não incorporou aqueles resultados para ele, né? Eu acho melhor dar um mestrado, doutorado para o estatístico, né? Dar um mestrado, doutorado para o estatístico mesmo, tá? Eu sou meio chato com isso, assim. Você tem que, por exemplo, todos vocês vão fazer seus mestrados e doutorados escrevendo texto. E todos vocês vão fazer esse texto em português. Então todos vocês sabem escrever em português. Mas não quer dizer que vocês escrevam em português bem, né? Assim, sempre passa um erro, às vezes você fica viciado no texto e passa. Então é recomendado, sei lá, se você quiser, fizer muita questão. No final, quando você vai terminar a sua dissertação ou tese, é interessante, por exemplo, você chama um professor de português, alguém que revisa textos, e dá o texto para a pessoa, dá uma revisada, né? Crase, vírgula, essas coisas, né? Só dá uma ajeitada no texto, né? O estatístico devia ser a mesma coisa. Então você sabe a sua estatística minimamente, sabe o que fazer. Quando você terminar a análise, é recomendado, em vez de contratar uma hora do estatístico, para ele olhar os dados, ver se está certo, dar uns palpites, você mostra umas dúvidas, aí beleza. Aí é fundamental. Tem o trabalho do estatístico para isso, para dar aqueles arremates, né? Agora, chegar para o cara, falar, está aqui meus dados, minha pergunta é essa, felicidade, te vejo daqui a duas semanas, com os dados prontos, misericórdia, isso não é ciência. Isso não é formação científica, é ciência sim. Se for dentro de um centro de pesquisa, beleza, né? Porque aí é linha de trabalho, né? Agora, você fazer isso dentro da universidade, ainda mais no Brasil, né? No modelo que a gente tem, eu acho bem zoado. Bem zoado, tá? Porque aí você, a gente é pouco valorizado por fazer ciência, né? Ainda você sai com a sua ciência capenga, que não sabe a diferença de um teste T e de uma nova, é duro. Então, você sai com um título, mas esse título não vale nada, porque na hora de implementar, não sai nada. Porque todo método que você deveria ter desenvolvido, você delegou para um terceiro, né? Então, a pesquisa fica capenga, aí você vai apresentar, vai publicar o trabalho, alguém te pergunta do artigo, você não sabe explicar direito, ele vai ter que falar com o estatístico que fez, e já viu, tá? Já viu. Então, esse esforço que vocês estão tendo agora, tem um payoff muito grande, tá? Invista nisso, sabe? Invista. É difícil, é chato e tal, mas invista, tá bom? Porque vale a pena. Se você quer, pelo menos, se desenvolver academicamente, ou mesmo numa carreira profissional que exija um pouco mais de método e metodologia, invista, tá? Esse tipo de esforço, esse tipo de fosfato que você está gastando agora, tem um payoff alto na frente. Isso eu garanto. A questão é você ter autocontrole para aguentar, né? Para ficar lá estudando toda semana e tal, mas ajuda muito, tá? Então, separe bem a ideia de centro de pesquisa da universidade. A universidade, em geral, tem uma preocupação com a formação de pesquisador. Então, na formação de pesquisador, você faz sua análise. Você faz sua análise e o estatístico pode revisar. No final, ele dá uma olhada, vê se dá certo, dá um palpite. Aí, tudo bem, né? É igual escrever sua tese em português. Tem o cara que revisa, ele dá uma revisada, corrigimos detalhes e beleza. Mas se você entende a sua análise, você entende a sua pergunta e você entende a implicação dos resultados. E, de novo, gente, apesar de ser chato, é uma disciplina de um semestre, tá? Então, você pega um curso como esse, que é integrador, né? Que junta várias coisas, você consegue, muita gente já me falou isso, ah, mas a gente não consegue formar cientista em um semestre. Consegue sim. Essa disciplina é um exemplo, tá? Na verdade, um ano, né? Que deveria ser o curso 1 e o 2, tá? Se você faz o curso 1 e o 2, você fica diferente. Você se torna mais rigoroso e chega mais perto de ser um cientista de verdade, tá? O esforço, assim, precisa muito esforço do aluno, né? Mas o custo é muito baixo. Veja, o custo que a gente tem aqui é praticamente zero, tá? Então, não tem desculpa. Boa parte dos pesquisadores do Brasil simplesmente são preguiçosos, tá? E eu sou bem tranquilo com isso. É malu também, sabe? Então, enquanto o pessoal não perceber que ciência não é política partidária, e a ciência é política de grupos, né? E a arma política que o cientista tem é método, né? Eu consigo chegar pra qualquer pessoa e falar eu consigo errar muito menos em cada afirmação que eu faço. É nisso que eu sou bom. E é nisso que vocês têm que ser bons também, tá? Então, pra cada coisa que eu afirmar, eu consigo mostrar, reproduzir o meu resultado e mostrar o quão errado eu estou. Isso é muito mais poderoso que as suas pequenas verdades, né? Então, pronto, velho. Precisa de outra arma política? Não precisa, velho. Bora, tá? Então, é nóis. Vamos aí. Bora, é nóis. E por isso que os cursos estão no YouTube, pra galera fazer e tal, tá? Então, se sinta motivado, gente. É o Rio. Todo dia é um treino a mais. E treino difícil, luta fácil. A parada é essa, tá? Então, bora aí que é nóis. Tá bom? Então, espero que fique claro essa questão, que ela é importante. Mas vamos avançar aqui no nosso estudo de mais métodos, que é o que importa. Proselitismo político faz sentido nesse momento. Então, fechado esse ponto, né? Agora eu consigo apresentar uma coisa pra vocês que eu não conseguia antes, né? Que é o seguinte. Como a gente viu o teste TIA nova, né? A gente viu, por exemplo, diferentes desenhos de pesquisa. Por exemplo, quando eu tenho um grupo, uma variável grupo, e tem três grupos, por exemplo, e tem uma outra variável contínua, né? Vimos que a variável categórica é chamada de variável independente, porque eu afirmo isso. São grupos que eu defino, então o pesquisador tem controle sobre essa variável. E a variável contínua, ela é chamada de variável dependente, né? Beleza. Então, a rigor, as médias variam em função da variável independente, se a minha hipótese for correta, fizer sentido. Beleza. A partir desse desenho de pesquisa mais básico, que esse é um teste transversal, a gente vai adicionando elementos. Essa nova vai ficando mais complicada. Eu posso colocar, por exemplo, uma outra variável, que é o que a gente viu na aula passada, eu posso colocar uma outra variável, que é chamada de covariante, né? E eu quero saber se esses grupos continuam sendo diferentes na presença da covariante, né? Então, a covariante, também chamada de variável de controle, é uma variável que eu quero ter certeza se essa diferença se mantém, mesmo na presença dessa covariante. e na aula passada a gente discutiu, né? Que essa covariante poderia ter sido controlada antes da coleta de dados, como um fator de inclusão e exclusão, né? Mas poderia ser, caso não seja possível, ela é controlada também na análise dos dados. E aí surge a ideia da ancova, né? Ancova surge aqui. Eu posso também colocar mais de uma variável independente no modelo. Por exemplo, sexo. Coloco lá, masculino e feminino. Eu tenho mais uma variável independente no modelo. Então, entra a ideia aqui da anova de duas vias, né? Ou, na verdade, eu posso expandir isso para quantas vias eu quiser. A anova de N vias. Eu posso também colocar mais uma variável dependente no meu modelo. Fazendo um bloco, né? Então, eu posso colocar uma outra variável dependente no modelo, construindo essas duas variáveis como se fosse um bloco, né? Aí entra a ideia da manova. E por aí vai, né? Então, a gente viu tudo isso, tá? A ideia da aula de hoje é tratar desses desenhos de pesquisa com um pouco mais de cuidado, tá? Por exemplo, na nossa aula sobre medidas de associação, na aula que eu mostrei lá, a diferença entre razão de prevalência, odds ratio, risco relativo, odds at ratio, né? A gente viu três desenhos de pesquisa, né? A gente viu o desenho transversal, o desenho transversal, o desenho caso controle, né? E a corte, que seria o estudo longitudinal. A gente viu esses três desenhos. Tem mais um desenho de pesquisa que agora, com essa tecnologia, a gente pode desenvolver, né? Tem um quarto desenho de pesquisa que é chamado de ensaio clínico. ensaio clínico, tá? Como funciona o ensaio clínico? Ele é uma mistura, né? De um teste transversal e um teste longitudinal. Na mesma pergunta, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma variável grupo, dois grupos, A e B, e esses dois grupos eu acompanhei durante um período no tempo. Então, eu tenho antes e depois. Uma certa variável que eu medi antes e depois. Tá bom? Então, o que eu tenho de variável quando eu tenho esse desenho, né? São dois grupos, antes e depois. O que eu tenho de variável independente? Eu tenho o grupo, a variável independente, e o antes e o depois seria o tempo, né? O tempo aí. Entre o antes e o depois, eu fiz alguma coisa. Eu tenho um remédio, fiz uma dieta, sei lá, administrei algum tratamento, né? Então, aqui vai ter uma outra variável independente. Ou seja, isso aqui é uma ANOVA de duas vias. Só que uma via é independente e a outra via é pareada, né? Quando eu for fazer a... Isso aqui é uma ANOVA de duas vias, de medidas repetidas. Uma ANOVA de duas vias, medidas repetidas, MR, medidas repetidas. Quando eu for fazer ANOVA lá no programa, a gente vai fazer um exemplo de cada uma, eu vou ter o efeito do grupo, o efeito do tempo e o efeito da interação entre grupo e tempo. Eu vou ter os três efeitos para avaliar. E aí? Quais são os possíveis resultados que eu tenho nesse ensaio clínico? por exemplo? Então, quando você pensa naquele ensaio clínico randomizado, agora você já sabe o que é. O desenho do ensaio clínico é esse. Você tem dois ou mais grupos, você avalia eles no basal e depois você avalia depois de um tempo. Todo ensaio clínico é um estudo transversal e longitudinal junto. Não existe ensaio clínico só transversal ou um ensaio clínico só longitudinal. Tem que ter os dois. Tem que ter o grupo exposto e o grupo não exposto a alguma coisa, ou o grupo tratado e o grupo placebo e tem que ter o antes e o depois. Isso que define um ensaio clínico. E por que é randomizado? Porque antes de começar a pesquisa, na coleta de dados, a gente tem fatores de inclusão e exclusão. Isso, com rato seria o transversal e longitudinal e não o ensaio clínico. Exatamente. O povo da pesquisa clínica se apossou desse delineamento e botou o nome ensaio clínico. Mas na verdade, no Statistic Case, o nome desse desenho é delineamento misto. Não é modelo misto. Modelo misto é uma coisa do curso 2. Mas é delineamento misto. Por que é misto? Porque é uma independente e uma pareada juntas. Por isso as medidas de associação aparecem de estudo transversal e de longitudinal nos artigos. Isso, exatamente. Então, esse é o desenho do ensaio clínico. Então, quando você pensa no ensaio clínico randomizado no RCT o RCT é a sigla em inglês que pegou mas o ensaio clínico randomizado é quando você tem você tem aqui a população dessa população você tira uma amostra e aí da população para a amostra você faz o método a randomização você cria os extratos de randomização cujo outro nome são os fatores de inclusão e exclusão fatores de inclusão e exclusão aí a partir da sua amostra você vai ter o grupo caso eu não vou chamar de caso controle para não confundir com caso controle mas você chama o tratado tratamento e o placebo e aí esses dois grupos você vê antes e depois esse é o desenho do ensaio clínico randomizado então ele mistura coisas que a gente já viu antes só que tem um detalhe interessante o RCT não dá para fazer só com ANOVA nem só com teste T necessariamente todo RCT ou todo ensaio clínico é uma ANOVA de duas vias pelo menos duas vias porque você ainda pode pôr mesmo no ensaio clínico randomizado pode ter alguma variável que você não colocou como fator de inclusão e exclusão e queira co-variar no modelo pode ser também então pode ter uma ANOVA de duas vias mas no mínimo todo RCT é uma ANOVA de duas vias então imagina por exemplo o pesquisador que só aprendeu teste T e ANOVA ANOVA de uma via que ele só aprendeu isso ele nunca vai entender o que é um ensaio clínico na análise estatística ele pode entender o desenho ele entende o desenho e tal mas na hora de aplicar o teste ele não vai saber analisar os dados aí vai ficar dependendo do estatístico quando na verdade é uma coisa assim não é trivial mas é uma coisa tranquila de você pegar se você estudar um pouco você consegue pegar não é intransponível sabe então você não entende ensaio clínico se você não entender uma ANOVA de duas vias então é esse ponto que temos que estar agora tá hoje você tem já tecnologia metodológica para entender um ensaio clínico então quando você está lendo um RCT um artigo que tem um RCT e vê que o cara não usou uma ANOVA de duas vias ele fez separado aqui um teste T e aqui um teste T pareado tá errado não é RCT o RCT necessariamente tem que ter uma análise só para todo o delineamento e você vai ver que é necessariamente uma ANOVA de duas vias ou uma ANOVA de duas vias ou um GLM necessariamente então guarde isso gente guarde isso então veja que o que estamos aprendendo hoje não é nada muito elaborado é algo que demanda meditação constante mas não é nada terrível é o que o povo já tem feito nos últimos 50 anos tá bom então a gente ainda está uns 50 anos atrás uns 60 anos atrás tá bom então parecem umas coisas muito revolucionárias mas a gente está estamos devagarzinho a gente estava poucas aulas atrás a gente estava no século XIX então estamos indo bem tá então vamos avançar um pouco a discussão sobre isso agora então vamos imaginar que eu tenho meu ensaio clínico né e aí uma coisa legal da gente aprender aqui da ANOVA de medidas repetidas né porque isso aqui é uma ANOVA de medidas repetidas né um GLM de medidas repetidas porque tem um antes e um depois tá tem uma coisa muito útil que chama análise gráfica análise gráfica que é bem interessante para entender esses tipos de delineamento tá então de novo o que eu tenho aqui né minha variável independente é o grupo e tem outra variável independente que é o tempo né que seria o antes e o depois e a minha variável dependente é o que eu estou medindo aqui né vamos imaginar que o que eu estou medindo é o HDL das pessoas tá é um remédio para reduzir o colesterol e reduz o HDL das pessoas tá bom né é então o que que seria a análise gráfica né análise gráfica ela é muito útil de você assim você não pega de primeira tem que treinar um pouco mas ela é muito útil para é apresentar apresentar resultados resultados de pesquisa por meio de gráficos por meio de gráficos isso é muito útil tá não só para você porque fica mais fácil de você visualizar as coisas mas também para é apresentações para o artigo mesmo é mais legal tá então para isso a gente tem que entender de novo finalmente o que é o gráfico né então ó repara assim ó repara comigo ó eu tenho um gráfico tá a gente costuma chamar esse eixo de x esse eixo de y tá não é por acaso tá bom uma dica tá uma dica não na verdade vai virar uma obrigatoriedade então já começa a meditar sobre isso o eixo x né no eixo x em geral a gente vai colocar uma variável independente tá uma das variáveis independentes do nosso modelo a gente vai colocar no x tá no eixo y seria a variável dependente tá bom então por exemplo ó vamos pegar um desenho de um teste t se eu tenho um teste t por exemplo grupo eu tenho lá dois grupos e uma certa variável sei lá peso né eu tenho uma outra variável de novo essa é a variável independente essa é a variável dependente eu tenho só dois grupos poderia fazer um teste t independente poderia poderia fazer uma nova poderia independente poderia fazer um glm independente poderia tá tudo a mesma coisa tá se eu for transformar isso aqui num gráfico o que eu faço ó é meio natural isso acontecer ó você vai pegar o grupo e colocar aqui no eixo x né então vai ter aqui o grupo a e o grupo b e o eixo y vai ser o peso que seria o y tá que é a variável dependente e aí vai ter lá um gráfico assim por exemplo tá então sempre coloque no eixo x uma variável independente uma das variáveis independentes e no y é sempre a variável dependente tá se você tiver dois efeitos por exemplo vou colocar aqui grupo e sexo masculino e feminino tá aí eu tenho outra variável independente então aqui eu tenho duas vias né eu tenho uma nova de duas vias né então quando eu for fazer esse teste o que que eu vou ver o efeito o efeito do sexo o efeito do grupo e o efeito das duas coisas juntas né se eu quiser fazer o efeito da interação o efeito da interação entre sexo e grupo né porque ó quando eu for ver o efeito do grupo sobre o peso é esse gráfico que eu desenhei tem duas duas categorias né o a e o b se eu for ver o efeito do sexo sobre o peso é um gráfico similar só que vai ser masculino e feminino aqui embaixo né duas categorias se eu quiser ver o efeito da interação eu vou ter grupo a e b no homem grupo a e b na mulher então eu vou ter quatro grupos né como que eu mostro esses quatro grupos tá aqui você coloca uma das variáveis no eixo x e a outra variável vão ser linhas diferentes então eu vou ter por exemplo uma coisa assim ó aqui é o masculino e aqui é o feminino se eu for fazer um gráfico de barra né eu vou colocar uma barra aqui ó e uma barra aqui por exemplo né e uma outra barra aqui e uma outra barra aqui por exemplo tá aí eu vou ter homens e mulheres no grupo a homens e mulheres no grupo b tá ou seja aqui eu estou vendo dois efeitos eu tenho um efeito no eixo x e eu tenho aqui um outro efeito né uma outra variável independente nas categorias tá então batendo o olho nesse gráfico você já tem que ver que é uma nova de duas vias né então isso é treino gente você vai lendo o artigo você bate o olho no gráfico e fala será que o cara fez uma nova de duas vias porque isso aqui é um gráfico de interação né você tem duas variáveis independentes e uma dependente tá é quando e lembrando que isso aqui é um teste independente né então isso aqui é uma nova de duas vias independente por quê? porque os grupos são independentes um do outro né não tem medidas repetidas aqui tá bom quando você tem testes independentes normalmente o gráfico que você apresenta é um gráfico de barra tá ou o gráfico de barra de erro né que você coloca aqui as barrinhas também tá se você colocar só as barrinhas sem a barra né a barra mesmo colocar só só os intervalos de confiança vale também tá por que que em geral por que que em geral em testes independentes eu uso o gráfico de barra ou o gráfico de barra de erro eu não uso linha né porque a rigor eu não posso fazer uma dependência eu não posso fazer uma ligação entre as mulheres desse grupo e as mulheres desse eu não posso fazer uma linha aqui ó tá por quê? porque essa linha pressupõe que deveriam ser as mesmas pessoas e não é são pessoas diferentes né então eu não posso fazer essa ligação tá então você não usa gráfico de linha quando você vai mostrar por exemplo dados de um GLM independente ou uma ANOVA de várias vias de mais de uma via independente tá se eu colocar mais uma via aqui então eu tenho grupo, sexo e vou colocar sei lá região mais uma via né então você vai ter duas vezes dois quatro vezes dois oito grupos né dá pra pôr ainda nesse gráfico aí não dá aí o que você vai fazer você vai fazer um gráfico desse inteiro pra região A depois um outro gráfico pra região B tá e por aí vai né e por aí vai tá é tudo bem gente vocês conseguiram me acompanhar com isso assim isso aqui parece não é fácil tá de visualizar mas vocês conseguiram pegar como que eu pego uma ANOVA de duas vias independente e transforma no gráfico e vocês entenderam porque que é melhor usar gráfico de barra ou de barra de erro e não usar gráfico de linha né porque as pessoas que tem nessa barra branca não são as mesmas que tem na outra fez sentido gente tudo bem tá então isso aqui é super importante super importante pra você organizar seus resultados tá bom e de novo um treino pra você ver se você tá bom é ler artigo e no artigo olhar o gráfico tá se nos grupos tivessem então se tiver quatro grupos vai ter quatro conjuntos de barras é só isso só vai aumentar o número de só vai aumentar o tamanho do eixo x mas é a mesma coisa tá eu faço com dois grupos pra ficar mais fácil mas pode ter quantos grupos você quiser tá aí aí tem uma dica tem uma dica tá aqui uma uma dica então ó imagine imagine por exemplo que você tem duas variáveis independentes tá uma tem dois grupos é por exemplo sexo e a outra tem quatro grupos vou pegar o exemplo que a Patrícia falou então eu tenho aqui o grupo a, b, c e d eu tenho quatro grupos tá então na verdade eu vou ter oito comparações né tá bom é o que que seria melhor porque ó eu poderia colocar aqui ó aqui no eixo x do gráfico eu poderia colocar masculino e feminino e colocar o ab aqui né como como label né das categorias né o que que é melhor né porque tanto faz eu posso colocar o sexo aqui embaixo ou o grupo aqui em cima né tem uma dica que ajuda pra melhorar a interpretabilidade do gráfico que é assim a dica é coloque coloque no eixo x coloque no eixo x aqui ó tá a variável a variável com mais categorias tá a variável que tiver mais categorias por exemplo quando era ab e masculino e feminino tanto faz aí você vê a maneira como você quer apresentar os dados e que fica melhor tá mas quando quando uma variável tem mais categorias do que a outra coloque a variável que tem mais categorias no eixo x fica mais fácil de ler o gráfico tá é vai por mim gente faz o faz o gráfico assim depois trocado você vai ver que vai ficar muito complicado de ler porque se for a b c d se for 4 grupos e eu colocar os 4 grupos aqui vai ficar 4 barras em cada nível fica chato de ver tá se eu colocar a b c d cada um vai ter 2 barras é mais fácil vai por mim depois você testa é mais fácil tá então beleza ó já fizemos uma análise gráfica né deu uma ideia aqui né agora vamos fazer o mesmo pra medidas repetidas né que é a ideia do ensaio clínico tá fazer a mesma coisa aí aqui ó no ensaio clínico é a mesma ideia né a gente vai ter lá duas só que uma variável é categórica e a outra é uma variável é independente e a outra pareada né e é legal ver os tipos de resultado que a gente tem pela carinha do gráfico né então ó aqui né então eu tenho aqui meu grupo e o antes e o depois tá outra dica outra dica de novo isso é uma dica tá não é uma regra não é obrigatoriedade não é norma de revista não é nada disso é só uma coisa pra ajudar tá uma outra dica assim recomenda-se né quando você tem um delineamento em que você tem testes independentes e medidas repetidas recomenda-se assim dica 2 dica 2 né se fizer sentido se fizer sentido tá coloque a medida repetida MR medida repetida tá igual aqui ó tá coloque a medida repetida no eixo X tá se o gráfico ficou bom se fizer sentido e tal tá então normalmente a gente coloca aqui o antes e o depois né e aí a gente vai ter o que seria o grupo A e B tá aí como são medidas repetidas ou seja é a mesma pessoa ao longo do tempo aí faz sentido usar gráfico de linha né porque são as mesmas pessoas antes e depois então eu vou ter aqui sei lá alguma coisa assim né pra cá aqui e vou ter o depois aqui aí faz sentido usar gráfico de linha tá porque são medidas repetidas então são as mesmas pessoas nos dois momentos logo tem uma ligação tá aí aqui você usa gráfico de linha tá bom mas veja ó e começa a guardar isso tá que vai ser muito útil daqui a pouco as variáveis independentes elas estão no eixo X e a variável dependente ela tá no eixo Y tá variável dependente é no eixo Y tá e aí a gente tem o que a gente a análise gráfica são diferentes apresentações desse gráfico diferentes apresentações desse gráfico quando você faz o gráfico o que que apresenta o que que aparece né a gente tem por exemplo imagina que o nosso resultado deu algo assim ó eu tenho aqui o antes e depois e o meu resultado deu assim ó eu tenho aqui aqui e aqui tá imagina que você tá vendo esse gráfico e apareceu isso tá esse padrão as duas as duas linhas estão paralelas então lembrando que aqui é o A e aqui é o B né é onde eu tenho o efeito eu tenho o efeito do grupo do tempo ou da interação lembrando que aqui é o HDL olhando imagina que você vê um gráfico assim tá tudo paralelo tá você tem efeito do grupo do tempo ou da interação ou todos eles então uma pergunta tá então ó tenta interpretar o gráfico tá ó antes no momento antes o grupo A era maior que o B tá vendo que não cruza então imagina que esse quadrado é um intervalo de confiança tá então ó o A tá maior que o B antes isso então no grupo A o A é maior que o B e no grupo e depois o A continua maior que o B ou seja temos diferença entre A e B independente do grupo independente do tempo desculpa então aqui ó você pode dizer que temos diferença entre A e B independente do grupo independente do tempo cavalo independente do tempo né cavalo cavalo fala errado aí confunde vocês tá então na verdade nesse gráfico ó eu poderia juntar o antes e o depois ou seja o tempo ficou irrelevante tanto faz ser antes ou depois o A sempre foi maior a média do A é sempre maior tá então aqui esse gráfico ele só mostra nesse gráfico eu só e tenho efeito do grupo eu só tenho efeito do grupo não vai ter efeito do tempo nem da interação tá nem esse gráfico aqui por quê? porque o grupo A está sempre em cima em relação ao B então o A ele é maior que o B no HDL independente de ser antes ou depois ou seja o efeito do tempo some tá o efeito do tempo some tá bom então assim se você bate o olho tem que ver o P tem que ver o P a significância mas só pra ter uma gestalt se você bate o olho e vê o gráfico assim só deve ter efeito do grupo não deve ter efeito do tempo tá bom isso aqui de novo gente é método você treinar você já sabe muita coisa só falta dar aquela aquela ajeitadinha então aqui agora outro gráfico tenho aqui gráfico assim aqui o HDL de novo aqui eu tenho antes e depois aí eu vou ter um gráfico assim tenho aqui vem pra cá aí imagina que o outro tá bem junto e assim encostadinho assim aqui o A e aqui o B imagina que os dois quadradinhos estão encostados tá um encostado no outro tá bom só fiz assim pra aparecer mesmo que tá pertinho eles estão encostadinhos o que acontece aqui eu tenho efeito do grupo do tempo da interação todos eles nenhum deles o que você acha como é que você interpretaria esse segundo gráfico aqui aqui é só efeito do tempo tá então eu posso dizer então antes os dois grupos eram parecidos né depois eles continuaram parecidos só que todo mundo aumentou né todo mundo aumentou então ou seja teve um efeito teve um aumento do HDL depois independente do grupo então a gente descreve aqui que temos temos aumento do HDL depois independente do grupo dependente do grupo né e aí o que mostra que a gente só tem efeito do tempo aqui tá beleza ó já tá batendo o anjo dá pra saber né é e se eu tiver de novo né um outro gráfico tem mais um né é aqui o HDL tudo igual A e B e aí eu tenho um gráfico assim ó que é o caso extremo que é quando um grupo tá aqui ó assim e o outro está aqui tá então aqui A e B ó então no momento no momento antes o A era maior que o B e no momento depois o B ficou maior o A ficou menor que o B antes e depois tá então no momento antes o A era maior que o B e no momento depois o B ficou maior que o A tá ou seja pra eu explicar esse gráfico eu preciso das duas variáveis você precisa falar do tempo e do grupo né nesse gráfico então no momento antes o grupo A era maior que o B no momento depois o grupo B era maior que o A né então aqui se o gráfico cruzar a gente chama de efeito em X tá se der um efeito em X não vai ter efeito de grupo nem vai ter efeito de tempo vai ter efeito só da interação aqui esse quando cruza isso aqui vai ter só efeito de interação só esse aqui ó vai ficar significante só a interação tá não vai ter efeito de grupo nem de tempo vai ter só a interação então quando um exemplo clássico gráfico quando dá efeito de interação é isso aparece um X tá e aí o que você tem que entender é que quando você vai explicar esse gráfico você precisa das duas variáveis independentes né aqui eu não preciso das duas variáveis independentes só preciso de uma né então o grupo A é maior que o B sempre independente do tempo né aqui eu também só preciso de uma variável independente fala ó independente do grupo teve um aumento do HDL né aqui não aqui eu digo o grupo A era maior no momento antes e o grupo B ficou maior no momento depois então você tem que explicar as duas variáveis então aqui só tem efeito de interação tá mas tem alguma outra variação tem tem mais uma variação é que é o seguinte que é quando não assim chega perto de cruzar mas não cruza tá é que é um outro caso muito comum é um outro caso muito comum que é que que é assim ó quando entra o hazard ratio não o hazard ratio não é obrigatório aqui nem nada porque ó se o HDL é contínuo e essas duas variáveis são categóricas você vai usar média tipo você vai ter quatro médias aqui é a média do grupo A e o grupo B antes e a média do grupo A e o grupo B depois isso aqui é uma nova não precisa de hazard ratio tá então aqui a gente tem o modelo 1 modelo 2 modelo 3 e aqui o modelo 4 de gráfico o 4 seria assim ó você vai ter o antes e o depois né aí assim você tem por exemplo aqui o o A ele diminui diminui vou até colocar mais alto aqui pra dar um efeito mais ó o A dá uma caída né e o B dá uma aumentada mas não chega a cruzar tá aqui é A e aqui é B tá então esse nesse tipo de gráfico aqui você vê que tem uma tendência a cruzar né mas não cruzou tá então aqui você não sabe se tem efeito de interação tem efeito mas você aqui é não sei não sei se tem efeito de interação tá tem que olhar aí tem que olhar no resultado tá se cruzar com certeza tem efeito de interação agora se não cruzar você fica em dúvida tá bom se tem ou não aí tem que ver no resultado tá bom mas com esses quatro gráficos veja que já dá pra bater o olho no gráfico você já vê muita coisa e de novo gente é treino você tem que com um pouco de treino não demora muito tempo você bate o olho nesse gráfico você fala aqui tem aqui é uma variável independente no eixo x aqui é outra variável independente aqui é a variável dependente que é o eixo y é uma nova de duas vias pronto tá batendo o olho no gráfico você já tem que saber que teste foi usado tá minimamente que teste foi usado aí você bate lá no artigo e vê se foi feito né então e se o gráfico tá assim ah só tem que ter efeito do grupo você confere no resultado aqui só tem que ter efeito do tempo confere né pra ver se bate o gráfico com o resultado né por que por que que tem que bater o gráfico com o resultado porque uma coisa é baseada na outra não entendi a diferença entre efeito de grupo e tempo para interação não então uma coisa uma coisa quando tem só efeito de grupo outra coisa só efeito de tempo a interação necessariamente tem que cruzar tá na interação necessariamente um grupo tem que ser significativamente maior que o outro antes e depois ele tem que ficar menor tá aqui nesse caso teve uma aproximação então o a era bem maior que o b e depois a diferença quase sumiu tá aí depende muito as vezes dependendo do tamanho de efeito aqui né pode dar efeito de interação as vezes nesse caso pode dar efeito de grupo separado pode dar efeito por exemplo a gente esse gráfico pode dar qualquer coisa pode ter efeito de grupo tempo e interação depende do grau de inclinação como é que tá pode ter efeito só grupo e tempo e não ter interação por exemplo pode ser também tá então esse gráfico é mais difícil de interpretar os outros são bem claros tá os outros são bem claros se um grupo permanecer estável e o outro mudar em função do tempo também haverá um efeito de interação então se você tiver um caso assim ó depende na verdade do outro grupo então se eu tiver um grupo assim ó que ficou parado né e o outro grupo tava aqui e subiu né isso é na verdade não vai dar efeito só de interação né aqui ó quando cruza vai dar efeito só de interação não vai ter efeito de grupo nem de tempo aqui provavelmente vai ter efeito de grupo né e talvez efeito de interação tá então pode ser também pode ser também tá mas esses três gráficos são bem fáceis esses aqui tem que bater no resultado pra ver o que dá tá é então assim essa é a ideia da análise gráfica pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontece vale pra qualquer tipo de ANOVA tá falando em gráfico né agora finalmente vou responder uma coisa que eu não estava me furtando de responder porque agora dá né é porque assim a gente viu né em aulas anteriores até mostrei nem exercício e tal né que a rigor tem um efeito claro mostrando efeito de grupo e tempo e sem interação não não tem não tem varia do desenho varia do tamanho não tem tá os claros são esses três esses três são bem claros aí tudo que tiver assim variando disso não dá pra saber não dá pra bater o martelo tá por ser um RCT se a randomização é bem feita a medida antes geralmente seriam iguais então só analisa a medida do tempo depois então Fabrício você está garantindo que seu RCT é bem feito eu truco isso aí tá então é no na teoria o RCT bem feito garante que as medidas no início são basais são básicas eu não eu não levaria isso a ferro e fogo e analisaria a medida só no tempo depois tem outras técnicas melhores que é como eu vou falar na aula que vem né na aula que vem eu vou falar sobre outros detalhes disso e vou falar da diferença de estudo de superioridade não inferioridade essas coisas né e e aí você vai ver que RCT tem vários problemas um problema é a causalidade muita gente diz que RCT só é o melhor estudo para inferir causalidade isso é bobagem né é que eu não vou conseguir dar todo o material no curso 2 que tem aulas sobre causalidade né é outra coisa é muitas vezes você randomizar gera outros vieses também mas gente isso é um detalhe que eu quero deixar para a aula que vem porque eu estou apresentando coisas ainda tá é pra você só analisar a medida após você tem que garantir que sua randomização foi muito bem feita e aí você tem que mostrar testes né e o teste mais fácil é você comparar o antes com o depois né então mostra que antes não teve diferença e compara com o depois então eu eu não não analisaria só o depois garantindo que a randomização foi bem feita tá porque você tem que provar isso tá bom e pra provar é só fazer a medida basal então acaba caindo no mesmo gráfico é mais fácil tá é então vamos lá é mostrei aqui então só respondendo a Patrícia esses três gráficos são bem claros os outros a gente não sabe tá então não dá pra saber um tem um gráfico padrão só de grupo e tempo sem interação não tem então são variações disso tá mas se você entender bem esses três aí as outras variações ficam fácil fica mais fácil de pegar tá lembrando que só olhar o gráfico não é o suficiente tem que bater o olho nos dados tá mas retomando o que eu tava falando antes é a gente tinha até feito exercício sobre isso é assim existe uma paridade né existe uma paridade entre a análise gráfica né análise gráfica com intervalo de confiança né lembra que a gente fez lembra que a gente fez uns exercícios que a gente calculava o intervalo de confiança via se cruzava né as coisinhas lá e tal o intervalo de confiança né e o teste estatístico beleza né eu até mostrei uns exercícios né você faz o teste T aí faz o intervalo de confiança e vê que bate né então quando o intervalo de confiança não cruza o teste T dá diferença e tal né é então tudo bem né é mas nem sempre é assim tá nem sempre isso aqui acontece agora eu consigo mostrar isso então existe uma paridade entre a análise gráfica com intervalo de confiança e o teste estatístico né é então nem sempre é assim tá então a nem sempre é assim mas deveria isso que é importante deveria ser mas deveria tá então eu vou mostrar uns exemplos de quando por exemplo o P dá significativo e o intervalo de confiança cruza ou o contrário né não dá significativo e o intervalo de confiança não cruza né o que que a gente faz né aí aqui uma saída é seria comparar as diferenças de média diferenças de média porque essas nunca nunca falham tá as diferenças de média só que esse tipo de não concordância acontece apenas quando você não faz cálculo de amostra tá então assim primeira coisa e aí por isso que a aula passada é duas aulas atrás na verdade a aula de cálculo de amostra é muito importante tá então eu vou deixar uma observação antes de mostrar no programa minha observação é a seguinte ó é se foi feito se foi feito cálculo de amostra se foi feito cálculo de amostra né a análise é com p e análise gráfica análise gráfica coincidem coincidem aí dá tudo certo tá se você fez cálculo de amostra precisa de 50 pessoas coletou a 50 não tem nenhum problema cálculo de amostra dá tudo certo então se o p dá significativo o gráfico não cruza né e se o p não dá significativo o gráfico não cruza beleza se foi feito cálculo de amostra GG tá tudo certo não dá problema tá agora como a maior parte das pessoas não faz cálculo de amostra acontece essas coisas né acontece esses negócios de você olhar aqui um gráfico que claramente não cruza aí você olha o p dá significativo fala oxe e agora né ou você olha lá o gráfico claramente não cruza né e o p dá dá não significante né então essas duas coisas aqui essas duas bizarrices é porque você não fez cálculo de amostra tá então não ocupe os dados a vida o azar é falta isso aqui é falta falta de cálculo de amostra na sua vida tá cálculo de amostra é muito importante tá bom então mas aí eu vou tentar mostrar um jeito da gente dar uma amenizada nesse problema é um glu glu né aí vem a pergunta é um glu glu é um glu glu tá mas não é aquele glu glu grave entendeu não é um glu glu terrível tá mas não é aquele é só merece uma chibatada sabe não vai pro inferno nada disso tá merece uma espalmada né no máximo espalmadinha né mas tá bom né é aquela coisa devia ter feito cálculo de amostra na verdade devia mas não fez aí é isso aí tá no Gpower tem cálculo de amostra pro GLM então se você faz o cálculo de amostra pra ANOVA ANOVA MANOVA essas coisas é pro GLM é igual o GLM não é um teste diferente da ANOVA ANOVA não é tá então se você se você faz um cálculo de amostra pra uma ANOVA e usa o GLM dá exatamente a mesma coisa tá o GLM não é um teste diferente ele só agrupa outros testes tá então vamos começar fazendo um exemplo aqui ó dos alunos banco de dados alunos né a gente tem aqui tá vamos fazer um exemplo primeiro do do de teste independente depois a gente faz um teste pareado tá é no teste independente ó por exemplo aqui eu tenho o grupo que eu tenho CDF e fundão tenho dois grupos e eu quero saber o efeito dos grupos nas notas né da prova tá eu podia usar um teste T se eu quisesse ver o efeito só do grupo então ó vamos fazer aqui um detalhe recordar e viver vamos pegar só uma prova ó só uma prova eu quero ver o efeito do grupo CDF e fundão sobre a prova de raciocínio lógico então repare ó o teste T deu 7.08 e o P deu menor que 5% deu significativo então parece que tem diferença entre o CDF e o fundão na prova de raciocínio lógico beleza eu peço aqui os descritivos e o gráfico descritivo né então ó a nota do fundão é 4.9 do CDF 7.2 você vê que claramente não cruza né então esse resultado está coerente deu significante aqui e tem diferença no gráfico então a análise gráfica e análise estatística bate ótimo tá aqui tá tudo certo posso pedir o tamanho de efeito né ele coloca aqui o Coindê ó se você olhar a aula de a aula de tamanhos de efeito você vai ver que 1.3 é um tamanho de efeito bem grande então essa diferença entre os grupos é bem relevante né ótimo então ó guarde esse valor aqui do do T né 7.08 tá é temos que ver os requisitos do teste T para confirmar se esse resultado está certo vou pedir o teste de homogeneidade né que é o Levene ó o Levene não deu significante tá então não deu significante isso quer dizer que as varianças são similares então o único parâmetro que está variando é a média ótimo né e o teste de normalidade é também não deu significante então parece que as amostras são pelo menos simétricas então deu tudo certo tá tá tudo bacana né esse teste T tá bem feitinho tá tudo certo tá esse é um caso bom né caso bom agora ó repare aqui que o o teste T deu 7.08 se eu elevar ao quadrado né eu pego esse 7.08 eu levo ao quadrado vai dar uns 49.50 né ao quadrado vamos fazer a nova para mostrar que dá a mesma coisa então vem a nova a nova de uma via porque que é uma nova de uma via porque eu só tenho uma variável independente que é o grupo né a nova de uma via one way ó variável de grupo só tem um coloco aqui o grupo né a nova de uma via coloco aqui a prova de raciocínio lógico vou pedir o Fischer não o Elche ó veja que dá 50.12 tá vendo então se eu pegar esse valor do teste T aqui ó aqui em cima e elevar ao quadrado vai dar a nova né vai dar o resultado do teste F tá e veja que é o mesmo P então dá exatamente a mesma coisa tá exatamente a mesma coisa né se eu pedir o teste de homogeneidade dá tudo igual né homogeneidade normalidade dá tudo igual tranquilo beleza tá então o teste T e a nova dá igual tá beleza agora ó se eu for no GLM onde que eu acho o GLM aqui ó linear modules tá em geral no seu Jamovi você vai ter que entrar aqui no módulos e instalar um pacote tá é tem escrito na lista de pacotes se você entra aqui módulos aí colocar aqui Jamovi library né tem a lista de pacotes tem um pacote que chama modelos lineares mesmo eu acho que é GLMM modelos lineares aí você instala né é só apertar um botãozinho ele instala esse pacotinho é o que a gente vai ver no curso 2 são esses 3 aqui ó generalized mixed model linear model no curso 2 a gente vê isso tá o general linear model que eu estou falando hoje é esse primeiro tá bom esse primeiro se eu entrar aqui ó nesse primeiro veja ó ele coloca variável dependente ou seja ele só aceita uma variável dependente de cada vez então isso aqui é um experimento simples não é um experimento em bloco tá e aqui eu tenho fatores que são as variáveis categóricas e covariantes que são as contínuas tá eu vou fazer o meu mesmo exemplo aqui tá ó eu vou colocar o grupo e a prova então ó veja ó repara aqui ó ó olha quanto deu na ANOVA ó 50.12 né e o P001 ó quanto dá no GLM ó efeito do grupo 50.12001 dá exatamente a mesma coisa então respondendo a pergunta que perguntaram antes acho que foi a Nathalie né como é que calcula o tamanho de efeito no GLM do mesmo jeito que se faz para ANOVA ANCOVA e por aí vai tá então faz seu cálculo imaginando que é uma ANOVA de tantas vias porque para o GLM é a mesma coisa vai dar tudo igual não muda nada tá a questão é que ele coloca um pouco mais de informação depois a gente vai interpretar o que são esses estimentos e tal respondendo a pergunta do Bruno o modelo linear já é uma regressão sim tá tem aqui os resíduos isso aqui já é uma regressão tá só que eu estou eu estou apresentando tanto é que ele fala aqui ó modelo linear fitado por mínimos quadrados ordinários eu vou explicar o que é isso depois e tal né tem um R² que é uma medida da regressão aqui tem o estimate que é uma medida da regressão né mas eu não vou falar disso agora mas isso aqui já é regressão tá ó veja que tem vários tipos de tamanho de efeito ó tem o Eta Square parcial ômega tem o Epsilon lembra do Epsilon lá das da o Epsilon é do teste de não paramétrico ele aparece aqui também dá para se colocar ó então dá para interpretar também tá na aula volte na aula de tamanhos de efeito para ver a interpretação os critérios lá tá mas tem tudo bonitinho né e dá para pedir também gráfico ó eu posso colocar aqui o gráfico efeito do grupo né e aí ele coloca para mim aqui ó aqui o efeito do grupo né o CDF fundão posso pedir um intervalo de confiança né aí ele dá as barrinhas para mim ó intervalo de confiança e eu posso pedir os dados observados né aí ó se eu clicar aqui em dados observados ó ele mostra os indivíduos tá vendo ele coloca os pontinhos das notas das pessoas então muito legal né muito legal tá veja aqui com dois grupos eu consigo fazer isso o comentário do Helder é importante a linha não não essa linha aqui está meio de alegre tá então isso ó muito bem já tem a crítica né porque os dois grupos são independentes não tem porque ter a linha tá então legal legal tá então vocês ó já mostrei para vocês teste T a nova GLM é a mesma coisa então não vem falar que é teste diferente porque não é tá fechados com isso então estamos fechados né agora vamos fazer o seguinte é deixa eu fechar aqui agora vamos fazer um exemplo que mais mais emocionante que é a relação entre o grupo e o sócio tá o grupo e o sócio e eu tenho uma outra variável que é a idade né então agora ó eu vi que tem diferença entre o CDF e o fundão nas notas né ah eu quero mostrar uma outra coisa né todos esses testes eu fiz só com uma prova né que é o raciocínio lógico então só com uma prova isso aqui é um experimento simples porque só tem uma variável dependente tá é dá pra fazer deixa eu fazer na nova acho que fica mais fácil de ver é fazer aqui na nova ó a nova isso vou fazer ó se eu colocar todas as provas aqui ó quatro provas tá vendo então na nova ó ele vai me dar um F para cada comparação né CDF e fundão versus cada prova e vai dar o P tá de cada prova aqui na nova de uma via ele está é eu estou fazendo uma nova separada para cada variável dependente então é como se eu fizesse quatro experimentos tá quatro experimentos independentes nessa nova ele não está supondo que essas variáveis aqui essas provas formam um bloco eu não estou supondo isso tá bom agora repare um detalhe se eu entrar na manova né na mancova que aqui tem a covariante também mas se eu entrar na manova né e colocar aqui ó ó tem o fator a covariante só que aqui eu colocar todas as provas juntas esse teste vai supor que as provas são relacionadas umas com as outras tá deixa eu apagar esse aqui para deixar pertinho ó mancova tá então ó repara esses valores de F tá repara os valores de F se eu colocar aqui as quatro provas para a manova ele está supondo que isso aqui é um bloco só que deve ter um nome sei lá desempenho nas provas né se eu colocar aqui só o efeito do grupo como eu coloquei antes ó veja aqui ó aqui vai ter o efeito multivariado por que que é multivariado? porque aqui é o efeito do bloco tá vendo ó que os Fs os Fs variam para cada prova e aqui é um F único né por que que é um F único? porque ele está tratando todas as provas como um bloco né e aqui dá significante ó aí olha os testes univariados que aqui é o efeito de cada prova separada né ó o raciocínio lógico aqui ó deu 50 e aqui deu 140 deu ah aqui dá igual aqui dá igual então aqui é como se fosse a nova separada tá aqui ele faz a nova separada aqui ele faz a nova como se fosse um bloco tá então é é legal de comparar isso tá então nesse teste univariado ele está comparando é os efeitos individuais e no efeito multivariado ele está comparando como se fosse um bloco de tudo junto tá bom isso então o Bruno é o F pode aumentar no bloco então se todas as variáveis são significantes quando eu olho o bloco o efeito é maior ainda mas às vezes não às vezes não isso o univariado é a mesma coisa da nova de uma via porque é só o efeito do grupo aqui é o efeito do grupo sobre o bloco das variáveis tá então esses dois resultados dão diferentes tá bom dão diferentes então é importante só só para mostrar aqui né o que você quer responder são coisas diferentes tá bom normalmente a gente acaba usando só o resultado da nova né a não ser que você suponha que a relação entre essas variáveis seja importante e quiser ver o efeito do bloco como um todo você pega essa tabela aqui de cima tá seria da mancova da manova né aqui não é mancova aqui é manova aqui não tem a covariante tá bom tudo bem gente vocês estão comigo vocês estão vivos vivos me ajuda aí quero ver se vocês estão respirando tá vocês estão bem tá bom é então ó mostrei aqui um caso que tá tudo bem dá tudo certo e tal agora eu vou mostrar um caso que não fica tão bom tá que não fica tão bom depois então para a aula terminar faltam duas partes a primeira é mostrar um caso que não dá tão bom e depois mostrar como que a gente interpreta os resultados tá a gente vai escrever uma sessão de resultados aqui para treinar então ó teste independente né isso aqui é o caso de teste independente mostrei todas as variações tudo bonito bacana né isso aqui se você se seus dados fossem assim você acedeu a vela né fazer um agradecimento um sacrifício para o eixo trancatese na verdade obrigado eixo trancatese permitido que meus dados ficassem bons né mas a maior parte de vocês em geral não são merecedores né porque não fizeram oração a oferenda para o eixo trancatese né você sabe né o eixo trancatese é uma entidade memorial da pesquisa tá é que inclusive onde que o eixo trancatese mora dentro do computador de todos vocês dentro do data show né às vezes ela invade a tiazinha que é a dona das chaves das salas porque ela some né ela vira uma entidade ectomórfica e vai embora né o eixo trancatese ataca nessas horas viu então cuidado né chega lá perto da defesa fica nervoso não se preocupa com essas coisas é onde o eixo trancatese pega o seu pé tá então é isso aí ó cuidado tá bom então né já viu esse outro banco de dados é para um teste longitudinal tá bom é um teste longitudinal é é verdade todo tiozinho tiazinha das salas assim da universidade que abre a sala fecha a sala vê se o computador tá funcionando é um emissário do eixo trancatese tem que ser legal com ele viu porque senão já viu ele tranca a sua tese e tranca legal é verdade então enfim esse banco de dados é o seguinte eu tenho eu medi 1, 2, 3, 4, 5 medidas repetidas né aqui o TG é triglicérides e o WG é weight que é peso tá então eu medi as triglicérides e o peso de um conjunto de pessoas né tenho a idade das pessoas e tenho o sexo delas legal né esse seria um caso mais ligado a um delineamento misto né de medidas repetidas e de grupos tá vamos treinar a primeira como fazer o teste de medidas repetidas na ANOVA ó aqui é se eu fosse fazer o teste T eu posso fazer o teste T pareado mas eu só consigo fazer de 2 a 2 né de 2 em 2 então não mas eu quero ver as 5 medidas então não dá pra fazer o teste T a gente vai na ANOVA de medidas repetidas tá na ANOVA de medidas repetidas ó o que que ele coloca aqui ó RM repeated measures né fatores medidas repetidas se você clicar aqui ó você pode trocar o nome eu posso colocar aqui efeito do tempo por exemplo pra ficar fácil de ver na tabela aí o nível 1 você pode trocar o nome também eu ponho TG 0 né aí aqui eu ponho TG1 né se você aqui a gente precisa de 5 níveis né aqui só tem 2 você dá ENTER ó aí apareceu TG TG2 dá ENTER TG3 dá ENTER TG4 dá ENTER pronto ó agora eu tenho as minhas medidas veja que aqui embaixo apareceu 5 espaços né 5 espaços aí é só selecionar sua variável TG ó e jogando aqui 1, 2, 3 e 4 pronto ó aí eu coloco aqui ó o que que ele já vai me dar efeito do tempo né aqui eu só tô vendo o efeito do tempo ó a única coisa que eu tenho aqui é tempo tá efeito do tempo né deu significativo o RM factor 2 seria uma segunda variável de medidas repetidas isso isso aqui se eu quisesse colocar por exemplo tempo WG e tempo TG eu colocaria uma outra medida repetida aqui embaixo tá você pode dar um exemplo de outra variável de medida repetida além do tempo vamos imaginar aqui por exemplo ó que eu tô medindo o seu triglicéride o Paulo né eu tô medindo o seu triglicéride vamos imaginar que no tempo 0 eu medi e no tempo 1, 2 e 3 eu coloquei você num protocolo de exercício você tá fazendo exercício físico então eu quero ver aqui ó o efeito do exercício eu coloco aqui efeito do exercício pronto tá eu coloco aqui efeito do exercício ó vai mudar então eu quero ver o efeito do exercício né sobre o TG sobre a medida de triglicéride vale pra qualquer coisa uma cirurgia sei lá uma dieta qualquer coisa que você quiser tá no fundo é o tempo é sempre o tempo tá no fundo é sempre o tempo passando só que nesse tempo você faz alguma coisa né é sei lá alguma coisa com as pessoas então beleza ó temos efeito do tempo tem diferença só que veja que eu tenho cinco medidas repetidas né eu tenho que ver aonde está a diferença então eu entro aqui ó né é aí eu aqui tem o post-rock eu posso colocar o post-rock aqui né ó aí tem os tipos de post-rock ó o tuck a gente falou dos post-rocks né eu vou colocar ó só pra você ver o crime agora ó olhando aqui no post-rock tuck ó tá vendo que ele compara TG0 com 1 com 2 ele vai comparando todo mundo 2 a 2 né se eu olhar ó tem diferença no TG0 TG0 com TG1 tem diferença e tem diferença do TG0 com TG3 aqui ó tá nos outros não tem diferença tá vendo então tem duas diferenças aqui do TG0 com TG1 TG0 com TG3 beleza agora ó se você olhar no seu caderno né o tuck ele não é o melhor pra medida repetida né o chefe é uma bacana agora se você clicar o chefe ó ele dá aqui do lado ó ó não tem nenhuma diferença tá vendo no chefe não aparece diferença aqui é satanás falando com você né aqui ele já está falando com você porque ó você vê o P significativo né então tem que ter diferença em algum lugar aí você vai olhar no tuck o tuck deu duas diferenças mas ele não é tão bom pra medida repetida aí você vai olhar o chefe não deu nenhuma diferença o que você faz dilemas né o que você faz moio né você já fica ali moio né primeira pergunta primeira coisa por que que isso acontece primeira coisa gente por que que isso acontece vai ei por que que acontece assim antes de decidir por que por que que por que que esse infortúnio aconteceu na pesquisa desse pobre diabo hein por que o que que aconteceu aqui tinha uma situação que se fosse feita muito bem o Bruno não fez cálculo de amostra né então culpa já começou já começou errado se não fez cálculo de amostra acontece esse tipo de coisa é isso tá aí o cara fica bolado aturdido né aí ele vai pedir o gráfico né na esperança de que mude o infortúnio dele bota o gráfico aqui o tempo né vai fazer o gráfico aí vem aqui o gráfico ó tá vendo ó ó esse aqui tipo você vê que não fica escroto tá vendo não esse aqui cruza com esse mas aqui o TG0 com o TG3 tá quase não cruzando né isso então o chefe tem o chefe tem essa coisa com não homogeneidade ele é bom pra medir repetida o melhor melhor era o chefe né só que assim como de novo era a discussão do poste rock né como cada departamento usa o seu poste rock assim de um imemorial né é essa discussão do Tucky ou o chefe vai passar batido eu tô pegando exemplo de propósito porque dado real isso aqui é dado real e dá ruim né então ó você olha lá em cima deu diferença beleza então deve ter diferença em algum lugar aí o poste rock não concorda e o gráfico parece que tá todo mundo meio cruzando né tá meio cruzando talvez o TG0 com o TG3 talvez não cruze né então não é que o chefe é mais rigoroso é que o Tucky é quando a quando a variabilidade das medidas repetidas é varia um pouco o chefe o Tucky dá uma refugada né o chefe é um pouquinho melhor tá então primeiro a gente podia testar aqui né é se ao longo do tempo a variabilidade é similar né isso não chama homogeneidade tá lembrando isso aqui homogeneidade para medida medida independente a gente entra no assumption checks aí veja ó testes de esfericidade eu não vou clicar na homogeneidade hein ah o Levene não tem nada a ver com isso teste de esfericidade aperta aqui esfericidade ó ele faz ó esse é o teste de Mauchili e o Mauchili deu significativo né e o que quer dizer quando ele dá significativo quer dizer que ao longo do tempo as variabilidades são diferentes né as variabilidades são diferentes então de fato esse valor de F não é tão válido né aí o que que eu faria eu tenho que corrigir esse valor de F aí tem aqui ó ó correções de esfericidade tá vendo quando você sabe a teoria é só olhar eu vou pedir a correção de Greenhouse aí ele vai mudar aqui ó ele vai dar um valor ele deu um outro valor aqui ó Greenhouse continua significativo aumentou um pouquinho mas continua significativo tá então a esperança a esperança então a esperança diz o seguinte falou ó mesmo com a correção pra pra esfericidade ainda continua significativo falou beleza mas isso não muda o resultado do post-rock nem do gráfico né mas de novo culpa é do cara que não fez o cálculo de amostra se tivesse feito não passaria por isso né lembra daquele meme do pica-pau né se tivesse avisado a polícia isso nunca teria acontecido é exatamente aqui mesma coisa tá então tudo bem mas fica estranho se você vai mandar isso aqui pra uma revista pro revisor um pouco mais sabido ele vai ficar de olho e falar mas deu significativo o gráfico cruza como assim né porque ó veja o tanque deu TG0 com TG1 e o TG0 com TG3 né foi essas três aí ó aqui claramente cruza TG0 com TG1 o TG0 com TG3 talvez não cruze né talvez tá bem ali né então tem um jeito de dar uma melhorada nisso tem tem um jeito de dar uma melhorada menos errado aí seria reportar chefei discutir que foi um erro não ter feito cálculo de amostra e tal então Luiz essa seria honestidade honestidade total seria essa né mas imagina quatro anos de doutorado né aí faz tudo isso e morre na praia meio triste meio triste o que a gente pode fazer pra dar uma melhorada né repare uma coisa ó se eu colocar os dados observados os dados brutos né no gráfico olha que interessante né ó tá vendo que tem uns buracos aqui embaixo ó varia muito mesmo tá vendo olha esse TG3 olha os heróis aqui isso aqui deve ser uns outliers quase né ou seja a variabilidade varia muito os dados individuais esse gráfico é bom né esse gráfico é bom tá varia muito os dados ao longo do tempo isso é um problema de controle mesmo tá acende luzes você vê que tem clusterzinhos de pessoas mesmo né ao longo do tempo tá mas é tudo bem aí o que a gente pode fazer pra dar uma melhorada nisso né não então remover altlier é uma opção é um glue glue mais grave dá pra fazer isso dá pra fazer um glue glue leve não 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 precisa excluir dado deixa o dado excluir dado é um glue glue muito grave tá e também não precisa mexer o gráfico o que a gente vai fazer né é vamos agora vamos trabalhar com as diferenças entre 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 médias tá então vamos voltar aqui né vocês estão sentindo a dor aqui né estão sofrendo junto com o nosso amigo aqui foi assediado pelo chute a tese né vocês estão sentindo vamos abrir aqui então vamos vamos fazer aqui um resumo então ó é primeiro faltei faltei com o cálculo de amostra faltei com o cálculo de amostra né primeira coisa perdão pelo vacilo já viu primeira coisa né perdão pelo vacilo segunda coisa busco redenção busco redenção redenção o que fazer né busco redenção o que fazer né aí uma dica né uma dica seria comparar comparar os grupos por meio de diferenças de média diferenças de média e não as médias simples que era o que eu estava comparando ali tá e isso vai e você você faz isso é excluindo ah ah então comparar os grupos por meio de diferenças de média não as médias simples e também adicionar adicionar o tamanho de efeito para justificar tamanho de efeito tá vamos fazer o seguinte quem faz muito isso quem faz muito isso é o povo da célula povo da célula faz isso loucamente tá não faz isso sabendo faz isso porque alguém fez lá atrás e só vai repetindo por aprendizado cultural sem crítica tá vai repetir por ideologia tá bom depois eu vou mostrar como que o povo da célula faz isso o tempo todo é então ó primeira coisa é onde que o onde que o tec deu diferença ó tg0 com tg1 né ele deu diferença aí você vai olhar no gráfico deixa eu tirar aqui os pontinhos de novo você vai olhar o gráfico você vê que que cruza né ó sei lá aqui tg0 com tg1 cruza né pô tá estranho então vamos fazer o seguinte ó vamos fazer só um teste t só do tg0 com tg1 vamos separar isso ó teste independente teste pareado teste pareado tg0 com tg1 né dá diferença entre eles né aí eu peço o gráfico aqui né ó tá vendo ó esse gráfico aqui ó que cruza tá vendo é igualzinho a esse pedaço aqui ó tá que cruza a mesma coisa tá mesma coisa aí o que que eu vou fazer ó deu significativo e cruza tá estranho né aí o que que você vai fazer não pisque agora você vai pedir essa média da diferença o que que é essa média da diferença esse botão aqui ó média da diferença ó ele dá a média da diferença e o desvio padrão da diferença o erro padrão da diferença o que que é a média da diferença se eu pegar 138 138 menos 124 se eu subtrair uma média da outra que é o que o teste t faz né eu subtraio uma média da outra vai dar em torno desses 13 14 aqui né e eu tenho como calcular o erro padrão da diferença também então veja só se eu tenho a média e o erro padrão eu não consigo calcular o intervalo de confiança né aí você aperta aqui intervalo de confiança aí veja ó que ele vai dar esses valores deixa eu mostrar o que que isso significa tá isso significa o seguinte ó é quando você trabalha com a média da diferença né com o intervalo de confiança da média da diferença o que que você quer o que que você quer é imagina que aqui é o ponto zero tá você quer que todo o intervalo de confiança da diferença esteja fora não contém o zero esteja todo mundo acima do zero ou abaixo do zero tá isso acontece sempre então aí uma observação importante sempre independente do cálculo de amostra tá sempre que o p for significativo sempre que o p for significativo o intervalo de confiança o intervalo de confiança o intervalo de confiança das médias da diferença entre as médias das diferenças entre as médias vão acompanhar acompanhar o resultado então se o meu p for significativo ou eu vou ter todo o intervalo da média da diferença acima né ou abaixo aqui o p zero se você tiver um intervalo de confiança da diferença que uma parte é negativa e uma parte é positiva uma parte uma parte a diferença é negativa e uma parte a diferença é positiva ou seja cruzo zero né aqui o p é não significativo tá isso sempre acontece independente se você fez cálculo de amostra ou não tá e aí colocar o tamanho de efeito junto é muito importante porque aí você pode classificar o tamanho da diferença tá bom gente tudo bem gente vocês entenderam o que quer dizer a média da diferença é o quanto as médias são diferentes você não vai você vai pegar a média de um grupo menos o outro se os grupos são iguais a média é zero né se os grupos são iguais a média é zero o que eu quero é que a média seja diferente de zero e aí eu calculo o intervalo de confiança da média da diferença se esse intervalo de confiança não pontém o zero né eu digo que os grupos são estatisticamente diferentes independente de resultado de post-rock de qualquer coisa tá mas como informo isso nos métodos não então você vai dizer o seguinte você vai dizer aqui ó vou voltar aqui você vai dizer o seguinte fiz a você vai dizer vai continuar dizendo fiz uma nova fiz uma nova de medidas repetidas explica tudo normal né no momento de comparar as diferenças 2 a 2 né foi feito o cálculo do intervalo de confiança da diferença entre as médias eu vou escrever isso num texto no final tá então ó repara só aqui né então ó veja que a média da diferença deu 13 e o intervalo de confiança não contém o zero o zero tá aqui fora ó vai de 4 a 23 tá vendo ele não contém o zero e eu posso pedir também o effect size ó o tamanho de efeito ó meu coin d deu 0 a 43 esse tá se você olhar lá na aula né esse é um tamanho de efeito médio tá é um tamanho de efeito médio então isso justifica e justifica de verdade tá não é é um glu-glu mas bem leve tá bom justifica dizer que a diferença é significativa entre o TG0 e o TG1 tá isso justifica tá bom é com com esses dados então deixa eu até deixa eu até copiar isso aqui vamos vamos escrever aqui agora veja vocês viram que essa aula é bem metodológica né deixa eu até copiar esse pedaço todo colocar aqui aqui ah não ô saco vai ficar torto tudo bem vou colocar aqui colocar aqui em cima vai ficar torto eu peço desculpas tá e vou pedir o gráfico também se tivesse o tamanho da amostra correto seria o tamanho de efeito eu não sei então se o tamanho de amostra fosse maior não sei se o tamanho de efeito ia aumentar mas não ia dar esse problema de ter que ficar atrás do da diferença das médias no post rock já resolveria tudo tá então veja que a gente está é pra você ficar com a sensação de que a gente está fazendo um acolchambramento mesmo tá é pra ficar com a sensação de que é um acolchambramento tá bom então é uma coisa que eu estava prometendo antes né de falar ah mas quando quando o gráfico não bate com o teste o que que eu faço então estou mostrando é utilizar a diferença entre as médias tá então vamos vamos escrever o resultado aqui né então ó é como é que vai respondendo a respondendo a Mariana então como é que ficaria por exemplo no na sessão de métodos né a gente vai escrever os métodos e depois os resultados tá então ó vamos aqui então ó é nos métodos como é que você vai escrever você vai escrever assim foi feita foi feito uma a nova de medidas repetidas de medidas repetidas para verificar verificar o efeito do tempo sobre o TG medida de triglicéride né é para verificar para é ah coloca assim o teste de Mouchly o teste Mouchly foi utilizado utilizado para verificar presença de esfericidade esfericidade das medidas repetidas medidas repetidas e em caso contrário em caso contrário o teste F foi corrigido corrigido com a correção de Greenhouse tá nos métodos você explica tudo tá é você explica só uma vez tudo para não precisar explicar de novo tá isso não é útil para a prova mas é útil para escrever o artigo mesmo no artigo coloque isso não se furte tá caso contrário o teste F foi corrigido com a correção de Greenhouse né para a comparação comparação dos tempos 2 a 2 aqui já entra um glu glu tá primeira coisa já não tô falando do que eu fiz cálculo de amostra não fiz isso aqui é um glu glu tá até essa parte aqui tá ok mas depois aqui entra um glu glu tá então para comparação dos tempos 2 a 2 foi feito foi feito teste de significância a partir da diferença entre os médias foi feito é teste de significância de significância a partir da diferença entre as médias entre as médias reportando reportando as medidas de tamanho de efeito tamanho de efeito que seria o coin d tá aí vamos escrever o resultado então assim aqui 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 é o método né como é que seria o novo resultado 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 seria a nova d medida repetida encontrou efeito significativo 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 do tempo e aí a gente vai naquela nova lá opa o desgrama desgrama droga odeio quando acontece isso bom aqui pelo menos volta um pedaço tá a nova de medidas repetidas encontrou efeito significativo do tempo deixa eu voltar aqui no teste ó aí que valor que a gente pega a gente volta lá no GLE na nova de medidas repetidas ó né aí a nova de medidas repetidas você vai pegar a correção de greenhouse tá então ó o F deu 3.34 e o P 001 tá 0017 né 3.34 0017 aí tem a soma de quadrados né soma de quadrados do grupo é 3.3 e do erro é 155.2 então deixa eu copiar isso aqui pra eu não errar então ó vamos copiar isso aqui rapidamente vamos copiar essa tabela aqui como eu já como eu já escrevi aqui eu vou eu vou copiar essa tabela menorzinha aqui nesse vou colocar aqui em cima do gráfico mesmo tá depois eu não vou pôr pra cá pronto aqui pronto então ó a nova de medidas repetidas encontrou o efeito significativo do tempo aí a gente vai colocar assim ó F aí abre parênteses coloca o do greenhouse tá então o grau de liberdade é 3.3 3.3 ponto e vírgula o do erro 155.2 tá igual é deu 3.34 3.34 e o p 0.017 tá então a nova de medidas repetidas encontrou o efeito significativo do tempo essa é a notação que sai ali da tabela tá então tem efeito do tempo aí se coloca aí ponto aí depois parágrafo análises análises univariadas univariadas subsequentes subsequentes mostraram diferença 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 entre o Tg0 Tg0 e Tg1 né que é essa diferença aqui aí você coloca o gráfico do jeito que tá coloca o gráfico de todos os tempos né não só esses com 2 coloca de todos os tempos e aí você vai mostrar que aqui teve diferença né é só que aí aí aqui entre parênteses você vai colocar assim média da diferença vai ser esse valor aqui em cima ó 13 é 13,8 média da diferença 13,8 é o P da diferença o P da média da diferença 0,04 0,04 tem um 0 a mais é na verdade a gente coloca assim 13,8 aí entre parênteses entre colchete coloca o o intervalo de confiança que vai de 4,6 até 23,1 aí agora sim coloca P 0,04 e o Coindê Coindê igual a 0,43 pronto aqui que a gente interpreta tá então não o Patrícia aqui quando você escreve desse jeito não precisa falar nada do post-hoc você vai dizer lá nos métodos que todas as os testes das comparações 2 a 2 foram feitas com base em diferenças entre médias reportando com o end tá então você não precisa falar que foi feito o tucking nem nada disso tá você vai escapar do post-hoc e interpretar as coisas em termos de diferença de médias tá e aí quando você for falar você fala a nova de medidas repetidas deu lá a diferença né e quando for comparar as diferenças 2 por 2 2 a 2 você vai comparar pela média da diferença põe o intervalo de confiança o P do teste T e o Coindê tá esse jeito ele está correto mas ele é meio glu glu tá e por que ele é glu glu você vacilou porque não fez cálculo de amostra mostra isso Mariano mostra o gráfico que cruza mostra o gráfico que cruza não esconde o dado não esconde então você até pode colocar aqui ó que é diferente né pode pôr lá a estrelinha inclusive em alguns artigos mais recentes eu vejo que ele coloca assim por exemplo D igual a 043 ele coloca o tamanho de efeito na diferença ele escreve aqui no lugar do quadradinho do tracinho ele coloca tá não então Luiz a gente vai omitir o post-rock você vai usar uma outra técnica de post-rock tá não vai editar o dado você não vai editar o dado então assim por que a rigor eu não estou omitindo o post-rock porque aqui nos métodos eu deveria falar né foi feito a nova de medidas repetidas e como post-rock usei chefe por exemplo como aqui eu não estou falando que eu usei o post-rock mas sim meu post-rock vai ser a diferença entre as médias né o teste de diferença entre médias então tudo bem esse vai ser o meu método né e você apresenta a média da diferença o intervalo de confiança mostrando que não cruza com 0 né e põe o tamanho de efeito tá de novo se você tivesse feito o cálculo de amostra não precisaria de nada disso você colocaria aqui o resultado da nova da diferença segundo o post-rock tal deu a diferença em trás, grupos e acabou tá é não tem aqui o gráfico cruza né o gráfico cruza por quê? por causa da variabilidade então aqui deu problema no greenhouse né então você vê que as observações variam muito né aí tem que corrigir para o greenhouse não fez cálculo de amostra é uma soma de problemas tá mas se o revisor pedir por que não fizemos diferenças entre as médias TG0 e TG4 então o ideal aqui seria você colocar uma tabela com os tamanhos de efeito tá se você colocar se você colocar os demais por exemplo deixa eu voltar aqui é que nessa comparação deixa eu ver aqui ele não tem mas se você colocar de todas as comparações o tamanho de efeito de todas as comparações aí você pega os tamanhos de efeito maior para mostrar onde que está a diferença tá isso a Mariana é boa se o revisor perguntar você fala que isso foi feito por causa do problema do cálculo de amostra não tem problema pode falar isso tá pode falar também o artigo não é recusado se você é honesto gente se você é honesto o artigo não é recusado tá seja honesto mas assim fica incoerente mesmo mostrar um gráfico que cruza o post-rock não dá significante e e o pedado dá a nova fica fica confuso você comparar pela diferença entre médias é melhor tá é melhor quem faz muito isso como eu falei anteriormente o povo da célula né e aí o povo da célula vai se identificar com isso que eu mostrei agora ó mostrei um exemplo de como escrever os resultados né é deixa eu abrir outro aqui ó é aqui é para o povo da célula povo da célula povo da célula você já repararam que o povo da célula vina e mexe faz um negócio assim ó é vamos imaginar que tem três grupos tá povo da célula faz assim ó eles pegam um dos grupos transforma em 100% e vem a diferença desse grupo para os outros você já viram isso então o gráfico sai assim né ó o gráfico sai assim aqui é não tem barra né e aí ele mostra a diferença dos outros grupos em relação a esse em porcentagem povo da célula vocês já fizeram isso já fizeram de pega pegam um grupo transforma o grupo controle em 100% e vê que o outro dá 130% 140% o quanto é diferente desse grupo controle tá então pego um dos grupos pego um dos grupos como 100% né pegar um dos grupos como 100% que seria o controle né controle ou a referência e observo a diferença entre este grupo referência e os demais vocês já viram isso? já viram né quem é povo da célula já se identificou que já leu o artigo disso com certeza a pergunta é por que que vocês fazem isso? porcentagem da diferença em relação ao controle né chamam de normalizar né da onde sai essa desgraça desse nome? por que que vocês fazem isso? né é então isso é feito isso é feito porque é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui tá é a mesma coisa que eu fiz antes lá da diferença entre médias tá bom? é isso é feito porque as medidas variam muito entre os grupos é inviabilizando inviabilizando o uso de teste post-rock é o mesmo problema que a gente teve antes gente tá além além da falta de cálculo de amostra falta de cálculo de amostra então assim povo do rato da célula não calcula o tamanho de amostra não usa n pequeno aí quando usa n pequeno como acontece muito no povo do rato da célula de você ter lá três grupos você faz uma nova não dá as vezes dá diferença você vai olhar no post-rock e não dá nada né aí o que que um gaiato teve ideia 20 anos atrás e os outros seguiram como se fosse uma norma né seguiram sem sem crítica que era o seguinte ah como como no na nova tá significante no post-rock não né o que acontece se eu pegar o grupo o grupo A e transformar em 100% e os outros grupos calcular a diferença entre deles do 100% é a mesma coisa que eu fiz antes né é aquela mesma coisa que eu fiz antes de você ter por exemplo os três grupos imagina que eles cruzam né os três grupos A, B e C eles cruzam né se eu pegar e transformar o grupo A em 100% e ver a diferença deles para os outros por exemplo do do A com B e do A com C é o mesmo que aquele gráfico que eu fiz aqui ó que aqui é zero né se todo o intervalo está acima do zero ou abaixo do zero é a diferença significativa é o mesmo que eu fiz antes tá é o mesmo que eu fiz antes então toda essa área de biologia molecular que pega um grupo como referência e compara diferenças percentuais desse grupo tá fazendo esse glu glu que eu mostrei antes tá esses resultados são feitos no programa manualmente assim na verdade assim tem um programa que o povo do rato da célula adora que é o Prisma né o Prisma já tem o glu glu incluído já tem o glu glu ali né se que é fácil de fazer né eu fiz aqui no teste de ter o glu glu né mas eu quero que você entenda que é um glu glu tá é um glu glu tem um jeito melhor de resolver isso já que você não vai fazer cálculo de amostra porque o rato é caro a célula é cara os intervalos no gráfico são intervalos de confiança mesmo tá aí deve ter sido o que o Paulo fez tá que assim ó um jeito melhor de deixar menos feio né isso aqui de comparar porcentagem de variação é meio feio tá eu vou dar uma saída pode eu não lembro se foi o que o Paulo fez mas eu vou dar uma saída saída para rato e célula tá que é o seguinte ó quando você tem quando você tem medidas que variam muito porque o povo da célula sabe né o senso comum o povo da rua né acha que o povo da biologia molecular a biologia molecular é o futuro né a gente tá criando clone é a universidade que não mostra aquela coisa toda que é tudo muito bem feito muito preciso e quando você chega um pouco mais perto você sabe se você chegar num dia de mau humor no laboratório o Weston Bloss dá diferente vocês sabem disso né que o dado varia que é uma loucura né por isso que isso de comparar diferenças ao invés de comparar as médias acaba dando mais resultado acaba dando mais diferença significativa tá uma saída pra isso e não vale só pra rato e célula mas vale pra qualquer fenômeno né é para fenômenos longitudinais aqui eu tô falando de desenho de medidas repetidas tá para fenômenos longitudinais que possuem alta variabilidade alta variabilidade alta variabilidade uma saída possível uma saída possível é co-variar co-variar os resultados pela medida basal que seria o tempo zero muita área faz isso muita área faz isso você co-variar pela medida basal porque ó pensa comigo se eu tenho três medidas vai ó T0 T1 e T2 no T0 imagina que os dados variam muito os indivíduos variam muito tá aí tem o T1 e o T2 né se eu usar essa medida aqui ó pra co-variar essa diferença se eu usar essa medida basal pra co-variar essa diferença do T1 com T2 né essas diferenças aqui vão ficar naturalmente menores e aí eu vou conseguir comparar de forma mais confiável tá se você co-variar pelo basal então essa é uma dica que vale ouro então se você tem um fenômeno que varia muito sobretudo porque é um fenômeno longitudinal e você vê que na medida basal eles variam muito co-variar pelo basal né então se for depois eu vou falar se for só uma medida se for teste transversal primeiro eu vou falar do longitudinal tá então ó repara só uma coisa deixa eu voltar aqui no nosso exemplo do TG ó deixa eu colocar os dados individuais de novo aqui ó vou colocar os dados individuais né então veja ó varia muito vai a galera aqui tá loucura né tá a festa do caqui doido claramente tem um grupo melhor aqui embaixo um grupo pior em cima né então o que a gente vai fazer agora ó eu volto aqui no começo da minha análise né a única coisa que eu vou fazer ó eu vou tirar uma das medidas vou tirar uma das medidas vou tirar o TG0 né vou tirar aqui as minhas medidas ó TG1 sai TG2 sai e o TG3 sai e o TG3 sai eu vou renomear aqui ó aqui não vai ter mais o TG0 então vai ser TG1 TG2 TG3 TG3 TG4 TG4 eu só vou ter agora ó só vou ter minhas não vou ter o TG0 mais então eu tirei minha medida basal aqui né e vou colocar aí eu coloco o TG1 2 ô droga peraí aqui coloco o TG1 2 3 3 e 4 deixa o TG0 fora tá e aí vou colocar o TG0 no covariate na covariante tempo 0 entra na covariante ou seja ó deixa até fazer de novo ó repara aqui ó que quando eu tenho só o tempo ó o F deu 0,52 olha o que acontece ó a diferença sumiu né tá vendo ó quando eu não ponho basal a diferença sumiu que era onde estava a diferença né que é do TG0 para o TG1 tá ó deu 0,52 quando eu corrijo pelo basal corrijo pelo basal né ó ó aparece a diferença agora ó tá vendo a diferença aparece por quê? porque era tanta variabilidade gerada pelo basal quando eu corrijo isso as diferenças aparecem ó 0,04 e aí quando eu olho a interação dá a significativa tá ou seja o TG0 a 1 desde o início do experimento os indivíduos variavam muito desde o início do experimento os indivíduos já variam muito né ou seja eu tô variando tô controlando reduzindo a variabilidade das medidas pós controlando pela medida pré tá e aí quando eu vou ver eu vejo que o Maus o Maus ele deixou de ser significante ou seja eu nem preciso mais da correção de Greenhouse ó posso tirar a correção de Greenhouse aqui ó porque o Maus ele corrigia a variabilidade por que que eu corrigi a variabilidade ao longo do tempo porque eu covariei pelo basal né como eu covariei pelo basal eu ponderei as medidas 1, 2, 3 e 4 pela pela variabilidade do basal então posso usar aqui o tempo mesmo né aí quando eu olho o post-rock ó o post-rock continua não dando diferença tá mas deixa eu tirar os pontinhos das pessoas peraí ó ó ó como ficou esquisito ainda ó tá vendo tá todo mundo cruzando tá todo mundo cruzando só que se eu colocar isso aqui se eu colocar isso aqui nas diferenças de média vai aparecer vai aparecer mais tá então isso é um um artifício né que o povo do rato usa povo do rato povo da célula algumas áreas clínicas que tem N N baixo utilizam isso né deixa eu ver deixa eu até pegar um deixa eu ver o que tá mais diferente deixa eu tentar o TG1 com TG3 ó aqui vem ó pegar o TG1 com TG3 não independente não pareado TG1 e o TG3 deixa eu ver se aparece a diferença aqui não TG1 com TG2 não TG1 com TG4 não TG2 ó tô caçando a diferença tá vendo TG2 com TG3 não TG2 com TG4 olha nem assim aparece que desgraça não aparece nada nem assim aparece então tecnicamente não é errado fazer isso num cenário de alta variabilidade não é uma correção isso pergunta do Luiz eu co-variar pelo basal é uma correção tá é uma correção mesmo mas aí você tem que você tem que justificar que o seu fenômeno varia muito no basal varia muito tá isso exatamente Paulo mas acho que é imprescindível diminuir a variabilidade com um protocolo bem feito e se der subir o N exato exato aí o Luiz comentou fazer isso é menos errado do que simplesmente relatar que o chefe deu ruim é melhor é melhor fazer isso tentar co-variar pelo basal ver a média das diferenças fazer a significância pela média das diferenças e tal porque isso pode mostra que você mexeu um pouco mais nos dados sabe tipo quando eu falo mexer não é manipular os dados a gente não está mudando o dado bruto você está apresentando formas diferentes de analisar os dados tá então muitas vezes co-variar pelo basal pode ajudar nesse caso aqui no caso desses dados ficou pior né nesse caso nesse caso desses dados do TG o melhor era não co-variar pelo basal e usar o a diferença entre médias mesmo né isso vale em estudos de corte? vale vale em qualquer estudo tá qualquer estudo longitudinal isso vale tá bom deixa eu fazer agora ó porque aqui a gente fez duas abordagens a gente fez a abordagem de co-variar pelo basal e fez a abordagem de de fazer o teste sem co-variar pelo basal e e fazendo diferenças entre as médias nesse pra essa variável ficou melhor a diferença entre as médias do que co-variar pelo basal tá bom agora o que eu vou fazer ó lembra que tem a variável WG né lembra que tem a variável WG a gente vai fazer a mesma coisa pra ela isso a ideia é tentar mesmo tá só que assim você vai você vai vai chegar e falar olha é é eu tudo isso que a gente está fazendo é porque você não teve cálculo de amostra tá de novo se fizer o cálculo de amostra você não vai passar por isso então ó agora eu vou fazer WG0 WG1 WG2 WG3 WG4 tá vou colocar aqui os meus minhas medidas de peso ó então coloco aqui né WG não deixa eu tirar coloco aqui ó WG0 1 2 3 e 4 né agora quando eu faço isso ó deu significativo né aí eu olho o mouse também deu significativo isso quer dizer que tem problema de variabilidade ao longo do tempo vou corrigir corrijo pelo greenhouse né não mudou muito né continua parece que o problema não é grave né não mudou continua significativo veja no post rock ó aqui deu tudo ó tanto no tanque quanto no chefe ó deu diferença de tudo todos os tempos né então parece que é tudo diferente no peso né quando eu olho a amostra olha o que acontece com a média ó com o gráfico olha que coisa louca né aqui é o contrário aqui é o contrário do outro né porque aqui ó ó aqui não dava significante né aqui dava significante e o gráfico não cruzava né aqui é o contrário tudo dá significante e o gráfico cruza mas e agora né aí eu vou colocar aqui os dados individuais ó hoje é o dia da agonia mesmo de ter uns dados errados tá porque eu pego o dado real vamos colocar os dados individuais também varia muito tá vendo ó tá variando muito as pessoas aqui no WG né e aí mas aí você olha os dados ó são virtualmente iguais mas como é que dá tudo significativo se é tudo meio igual né não dá não dá agonia dá agonia mesmo tá hoje é o dia da desgraça né assim aquelas aulas anteriores era pra mostrar as coisas bonitinhas e tal agora aqui é um mundo cão né mas como é que dá significativo eu olho o post rock dá tudo aí eu olho o gráfico e dá uma desgraça dessa como é que a gente faz né mas deu tudo diferente de tudo né vamos pegar fazer um teste T vai né teste T pareado aqui ó teste T pareado vou pegar o WG0 com 1 né ó deu diferença aí eu peço o gráfico o dado descritivo peço o gráfico aí ó mesma coisa como é que dá diferente que imagem que é essa e dá a mesma coisa né aí eu vou vou fazer o que testar a média da diferença ó se eu pedir o intervalo de confiança da média da diferença tá vendo que não cruza o zero tá vendo não cruza o zero né então de fato é diferente aí eu ponho o tamanho de efeito né ó o tamanho de efeito não tá baixo o tamanho de efeito é alto até né é o gráfico que tá iludindo o gráfico que tá tá atrapalhando tá então todas essas diferenças parece que são significativas mesmo se eu pegar ó TG1 com TG2 TG1 com TG3 TG1 com TG4 você vai fazer todas as diferenças né ó olha o que aparece ó tá tudo diferente né você vai olhar ó os intervalos de confiança ó todos não cruzam o zero o zero tá fora e os tamanhos de efeito são grandes né os tamanhos de efeito são grandes apesar do gráfico não mostrar né não mostrar ó no cruza né aqui aqui dá pra justificar claramente dá pra justificar claramente que tem diferença tá você usar a média da diferença justifica muito bem tá e os co-end é tudo alto então tem diferença mesmo tá não confie no gráfico tá bom será que melhora se a gente co-variar pelo basal aqui né porque dá pra ver pelo gráfico que varia bastante né será que melhora se a gente co-variar pelo basal aí o que eu vou fazer eu vou tirar uma medida vou tirar aqui o vou tirar as minhas medidas colocar todas as outras coloco aqui o Tg1 2 coloco aqui o saco sai coloco aqui o Tg1 2 3 e 4 e co-vario pelo basal né quando eu co-variar pelo basal o que será que acontece ó continua significativo né não deu significante a interação mas continua significativo é aí continua dando tudo diferente olha o que acontece com o gráfico deixa eu tirar aqui ó ó deixa eu tirar os pontos olha o que acontece com o gráfico quando eu co-vario pelo basal olha que bonito tá vendo olha que bonito nesse caso funcionou muito bem co-variar pelo basal aí eu respondo a pergunta do Luiz né qual que é o motivo do gráfico dar essa bugada é a alta variabilidade do basal desde o WG é peso né desde o momento basal as pessoas variavam muito o peso o peso variava demais as pessoas tinha gente muito magrinha e muito gordinha no grupo né quando eu co-vario pelo basal a diferença fica cristalina tá vendo então aparece agora agora faz sentido né então claramente isso aqui se deve a uma alta variabilidade na medida basal né então esses dois truques que você tem que aprender né são muito úteis co-variar pelo basal é uma boa uma boa medida né às vezes funciona às vezes não tem que testar ou quando não quando não funciona co-variar pelo basal olhar comparar né os grupos que você quer por meio da diferença entre médias tá isso aí ajuda bastante é deixa eu só tem uma coisa aqui aqui é só trocar aqui wg1 né porque agora o wg0 virou wg1 não wg2 wg3 e wg4 agora agora tá certo aqui eu tiro esse 2 que não precisa agora tá certo tá então aqui eu covario pelo basal dá tudo certo então quando quando der pra fazer os dois truques qual é o preferível não tem preferível você vai ver o que você se sentir melhor pra apresentar os dados não tem um que tem mais poder que o outro tá são todos equivalentes mas veja como dá a diferença no gráfico né tá e isso mostra claramente que os indivíduos variavam muito então precisa mudar o nome das variáveis porque o wg0 não tá no gráfico o wg0 é o que eu usei pra co-variar tá então ele não pode aparecer aqui né então não faz sentido tá ele aparece aqui na análise tá bom é tudo bem gente vocês pegaram esse truque pegaram esse truque aqui das medidas repetidas tá bom é e ó aqui no teste de medidas repetidas eu posso aqui eu só tô vendo o efeito do tempo né é eu também posso ver grupo aqui dentro aí vai virar um ensaio clínico tá bom porque um tipo de ensaio clínico vai ficar um delineamento misto porque aqui eu só tô vendo o efeito do tempo se eu colocar por exemplo sexo das pessoas né ele vai colocar mais um efeito aqui que é o efeito do sexo ó que dá significativo também o efeito do sexo dá significativo aí o que que isso quer dizer que eu vou ter um gráfico do peso pra homem e pra mulher né e veja ó que a interação vamos ver se vocês estão comigo ó vamos ver se vocês estão comigo ó entre os tempos não tem diferença ao longo dos tempos não tem diferença né aqui eu covariei pelo basal não importa mas quando eu vejo a interação entre tempo e sexo é ah não sumiu a diferença também ô droga achei que tinha deixa eu será que é por causa do basal acho que aí a diferença sumiu mesmo acho que é é aqui aparece quando eu covariei pelo basal quando eu covariei pelo basal some todas as diferenças isso deve só fica a diferença de tempo é isso deve ser porque o n já está pequeno tá mas ó repara aqui ó o tempo deu significante a interação do tempo com o sexo não deu tá como você acha que vai ser a cara do gráfico então imagina ó tem um gráfico o eixo x é o tempo ô agora eu covariei pra Tg0 tá certo ô desculpa é verdade não é Tg0 é Wg0 desculpa Wg0 isso obrigado Helder Wg0 tá aqui as diferenças todas sumiram provavelmente porque o n já não é grande tá o n é pequeno tá mas vamos supor aqui por exemplo a interação tá eu tenho um gráfico o eixo x é o tempo né o eixo y é o Wg que é o peso e aí eu vou ter agora duas linhas que são os homens e as mulheres né eu vou ter a linha dos homens e as mulheres tá é então aqui não aparece diferença então eu pararia aqui mas se eu quisesse ver o gráfico só pra dar uma ideia ó aqui é o gráfico só do tempo repare né que quando eu coloquei o sexo quando eu coloquei o sexo a diferença sumiu né quando eu olho só o tempo aparece diferença mas quando eu coloquei o sexo parece que esse n não é grande o suficiente aí começa a dar problema ó olha aqui ó aqui o tempo não deu significante mas quando eu olho o gráfico do tempo aparece diferença beleza né de novo é problema de tamanho de amostra a amostra é muito pequena pra um texto um teste mais complexo tá então ó se eu for fazer o gráfico do do sexo ó eu coloco aqui tempo e gender no estimated marginal means deixa eu ver se aqui fica melhor isso ó aparece o gráfico do homem e da mulher tá vendo tá vendo que tem um momentinho ó no WG2 que não cruza homem com mulher ó tá vendo homem com mulher aqui não cruza né se eu pedir o post-rock da interação ó tempo e gender o post-rock da interação ele vai me dar ó mais deixa eu tirar o do tempo ele vai comparar todos os tempos e todos os sexos né vai dar um monte de diferenças aqui aí você se você olhar você vai ver que aparece umas diferenças significativas tá vendo se eu pedir o chefe no lugar do tuck que é o de medida repetida mesmo ó aparecem umas diferenças significativas tá vendo ó aqui ao longo do tempo ó aparece várias medidas significativas né e aí a gente cai no mesmo problema tá vendo ó aqui não dá diferença né aí eu faço o post-rock começo a achar umas diferenças faço o gráfico dá pra ver que tem diferença o que que eu faço né de novo isso é problema de cálculo de amostra né isso aqui se acontece isso não dá pra justificar tá então aqui a gente vai fazer uma observação deixa eu abrir mais uma tela é aqui a gente tem que fazer uma observação ó ó essa aula é mais metodológica ela é mais chata sabe mas ela é útil pra esclarecer algumas coisas aqui tem uma observação ó se eu encontro diferença se eu encontro diferença significativa se eu encontro diferença significativa na a nova principal na nova principal mas tem o problema mas eu tenho problema no post-rock ou no gráfico então se você tem diferença lá em cima na nova deu diferença mas tem problema no gráfico ou no post-rock que não bate aí vale a pena aqui fazer tipo co-variar pelo basal ou comparar diferenças de média que é o que a gente fez antes vale a pena fazer tá agora agora se eu não tenho não tenho diferença na nova principal na nova principal e se você não tem a diferença na nova principal mas tem diferença no gráfico no post-rock não assuma diferença então aí aqui vai ser e aí é tá aqui vai ser e aí é aqui é fraude tá bom então pra você dar meio que um glu-glu a nova principal tem que dar diferença aí lá embaixo no post-rock no gráfico pode dar problema porque você não tem poder do teste suficiente porque o n é pequeno tá então você tem a nova lá em cima se ela dá diferença dá pra fazer alguma coisa pra apresentar a diferença embaixo no gráfico ou no post-rock tá o contrário você não pode que é na nova lá em cima não dá diferença e embaixo dá aí você não pode fazer nada aí você tem que falar que não tem diferença não tem jeito tá não tem jeito não tenta tapear é onde muito orientador quer tapear você tá ah mas a nova lá em cima não deu diferença mas aí eu fiz o post-rock e apareceu e aí quer dizer que não tem diferença tá sua amostra não tem poder pra detectar as diferenças menores tá bom então eu vou reforçar isso mais porque isso aqui é grave isso aqui é importante eu já vi fraude com base nisso é p-racking que eles chamam tá isso é o tal do p-racking então ó você tem lá a você tem três níveis né você tem o resultado da nova principal você tem o gráfico e o post-rock tá quando a nova principal dá significativa quando a nova principal dá significativo né o gráfico tem problema deixa eu até o gráfico tem problema e o post-rock também né aqui aí você pode tentar alguma correção né corrigir pelo basal ou análise da diferença de média tá isso é um caso quando quando a nova não dá significativo quando essa nova aqui em cima não é significativo não faça nada isso aqui é praude tá se a nova em cima não der significativo você vai dizer que não tem diferença não tem diferença acabou não fica procurando pelo em ovo tá porque aí dá ruim mesmo tá bom tudo bem gente vocês estão comigo vocês estão vivos estão comigo tá essa aula é mais chata mesmo tá bom é tudo bem pegaram essa parte final aqui esse é o grande aprendizado dessa primeira aula de LM tá a primeira aula de LM o grande objetivo dela é apresentar o efeito de interação o que quer dizer um efeito de interação tá mostrar aquela análise gráfica mostrar que muitas vezes a análise gráfica não bate com o teste estatístico mas isso só acontece quando você não tem cálculo de amostra né é e aí o que você faz né e aí tem duas saídas que são usadas né uma é covariar pelo basal você vê que em um caso funcionou no caso do do WG funcionou né e comparar as diferenças entre as médias comparar o intervalo de confiança da diferença entre a média e ver se o zero está dentro do intervalo ou não se ele estiver fora do intervalo a diferença é de fato significativa e aí você atesta com tamanho de efeito e se ela não se o zero estiver dentro não tem diferença estatística de verdade tá então esses dois são truques que você pode fazer para melhorar o resultado da sua pesquisa e aí a parte final é se a nova principal da diferença e o gráfico post-rock não bate primeira coisa porque que não fez o cálculo de amostra tem uma bronca mas depois vamos tentar corrigir tá agora se a nova principal não dá diferença não faça nada diga que não tem diferença não tenta tapear porque aí aí é tá é um IEE mesmo tá bom gente a aula que vem vai continuar nessa aula de GLM eu vou mostrar mais truques né vou mostrar mais truques é vou mostrar essa coisa da porcentagem aqui né da diferença de porcentagem do basal né que é um negócio legal vou falar também de estudos de superioridade inferioridade não inferioridade que é um negócio muito legal para pesquisa clínica né quem sabe da pesquisa clínica a Mariana né na próxima aula eu vou explicar isso aí tá Mariana da questão da porcentagem é e aí a gente vai ver e vou mostrar como escrever como escrever o artigo tipo um roteiro rápido de como bolar o seu artigo tá baseado na construção que a gente fez até hoje da variável dependente independente dicas para você escrever a introdução e a discussão dos seus artigos porque os resultados já estão mais ou menos encaminhados aqui tá e de novo gente receio de novo quer evitar esses problemas cálculo de amostra é alegria alegria você vai ter mais trabalho vai coletar um N maior às vezes mas se você conseguir GG total se você não conseguir você vai ter que aprender as estratégias das ruas né e essas são estratégias úteis que são usadas esses dois truques só são válidos comparando tempo e não interação não são válidos em qualquer situação tempo grupo tempo e interação vale tá a ideia é tentar tenta tá tenta e de novo gente não vai parecer se você apresentar os dados assim explicar no método nos resultados apresentar bonitinho não parece um glu glu tá parece que de fato e aí você vai colocar que é uma limitação da sua pesquisa que você não fez cálculo de amostra né e vai citar lá o policial do do pica pau né eu esqueci o nome dele nem sei se tem nome né policial do pica pau se a polícia tivesse sido chamada nada disso teria acontecido não é verdade né é vai vai fazer essa citação tá coloque isso nas limitações da sua pesquisa mas isso é honesto dá pra ser feito você não vai ser recriminado nem nada disso tá bom tudo bem gente então estamos avançando nas discussões da pós-graduação né é isso Luiz é por aí mesmo tá então a gente tá aprendendo agora os truques das ruas né vocês estão aprendendo as coisas básicas que é o que a gente viu na graduação e agora a gente tá fazendo ampliações disso tá pra pra vida em sociedade a vida da ciência nas ruas tá é se vocês começarem a reparar vocês vão ver vários artigos que usam essas coisas tá provavelmente os pesquisadores não entendem isso tanto quanto deveriam mas esse é o caminho do bandido mau mesmo tá bom gente então é nos vemos na próxima aula daqui a dois dias em que vamos continuar nessa discussão metodológica das coisas tá então Letícia você pode usar a medida basal pode usar o 100% eles são razoavelmente equivalentes tá são razoavelmente equivalentes é mas veja que é tudo isso decorre da falta de cálculo de amostra né então batemos de novo na mesma tecla tá bom gente é então a gente se vê daqui a dois dias obrigado pela atenção e paciência de todos e até lá tchau 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 Tchau